Simulante é pra você acordar, tipo se você tomar algum veneno aí e o bicho tomar muito topor você dá pra ele Ó, tem bicho ali, tá? Só ligar, tem bastante ali Tá piscando aqui a lua, o maizinho Você consegue o IVA de novo ou o Renan não? Não, Renan provavelmente, deixa eu ver se consegue Não Não É só o nível mais alto Renan, para de upar o teu bicho e deixa outra pessoa que não tem, acho que o Valdo só É, não vai dar, eu acho que não vai ter mais líder de bando nessa praga Que bosta O Renan tá como líder Eu sei, mas ele não consegue levar mais Ah, para de upar, se existe Aham Bom, todo um leva atrás do Renan, se ele esperar um pouco Uhum Não, mas será que você conseguiu o IVA de novo, não tá com um DQ aí de sete dias? Não, cara não Será que você conseguiu o IVA de novo, não tá com um DQ aí de sete dias? Não, saiu Oxe Tu ainda tá? Tô Eu não tô não Eu não bebi ainda não, foi tu e o Renan só Aham Bora? Bora Não sei Todo mundo tá pronto? Bora Bora Olha o Gimon falando que ele bate Tem que vai usar o debuff aí O que debuff? Oh, o IVA Ah, você não tem, né? Não tem, piado Tu level baixo aí Mata aqui, ó Bora o 4 Cadê você? Tô aqui, do lado de você Ah, aqui Bora, bora, bora Lembrando que tem que ficar perto de mim Desculpa, tem, né? Tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Cuidado com esses morcegos, velho, eles dão dano direto pra vocês Tem um atropeiro aí, mata ela primeiro, sai? Mas fica esse pariu Nem vê, que é mais verdade Vamos escutar um barulhinho que ela tá carregando, um negócio não Esse ponto já avisou, ela é muito espioso, pô Prontos? Aí Bora, bora, vem, vem, vem Vamos perder esse buio, esse buff não Pode pular direto aqui Ih, cara, tem água Pula, pula E aí, segura espaço Segura espaço, nada Tão me vendo, né? É possível que ele tá andando em cima d'água Ah, tá, ele tá Ah, tá, ele tá andando É um blo-lobo, porra Ah, pode Não é o Miranha, não, rapaz Eu vou morrer, tá Por que? Por que? Tá sem armadura, caralho Não, não, tá safe Safe Tá frio aqui essa porra É, aqui é frio mesmo Tá frio não tô sentindo não Só tem 105 de hipótese aqui Olha esse maluco Tão perdendo o buff demais, velho Teve ele levantando ali, ó Demais Ó, já grudo nessa bicha aqui, ó Ah, quebrou minha armadura Toda ela, velho Esses bichos é muito forte, velho Vai, mata, mata, mata Ah, quebrou toda minha armadura Vai tomar Vai tomar Vai tomar Ó, tem o peixe pescador Ó, o peixe pescador Ó, as aranhas A aranha é mais chata Aí nós tá querendo fazer o objetivo Olha, eu vou levar duas armaduras Mas é aí que dá graça, velho Se você levasse duas armaduras Nem dá graça Aproveita pra curar Não, vou matar aqui de cima Mata aqui de cima os bichos Antes que acabou o buff Três segundos Vai tá só A caça da Aí que tem graça, pô Aproveita pra recuperar a vida Aqui é o ponto de Ah, pra recuperada Vai, por que que ela quebrou tudo De uma vez, velho Não pode existir É forte Os bichos são nível 300 350 Aqui, velho Minhas armaduras estão tudo 100% ainda Sei de nada Mano, ela te cuspiu Só uma vez Quebrou tudo É muito roubada Dessa bicha, velho Nós temos que imprintar Esse bicho aí E é top pra caralho Pegar um lobo bom, sabe? Então bora chocar Eles são bons Chocar 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 na chocadeira Chocar ovo Vai chocar ovo de Ovo de Daedon De daedon De daedon É, eu lembro de um cara Pira isso aí Por que não? Tá tomando o safe? Tá Calma De daedon direito Mas vamos usar quando tiver player, né? Usa logo, velho Não pra andar Não, vem, vem Vem pra pra frente Usar o que? Pra ficar nadando? Pelo amor de Deus Nadando, velho Vem, maladeu Eu nem sei se eu tenho Se funciona Aperta pra ver, ué Não, é o tal Renan De líder de banda Ele muda esse líder Esse capô Tem que parar de upar o bicho Mas eu não upei mais Bora matar esses bichos Que matam mais rápido Por nós Ai Não, é o tal 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 Filho, eu vou Cuspida, velho Que isso Todo mundo se fodeu agora Alguém ainda tá de armadura Acho que o Valdo Deixa o Valdo na frente Ué, vocês estão atacando ela assim De frente parado Porra, tem que rodear A gente tá parado A hora que tá vindo por trás Na esconde de hit também Bora, bora Vem pra cá Não, não é pra cá Não, não é pra cá Ah, mas é Um cuspidinha Acabou Tô sentindo que eu errei o caminho aqui Pera aí Deixa eu me arrumar Não, tá certo Não é pra não cair aqui, tá? Ó o montega atrás de mim Vamos matar esses Ai, me ajuda aqui Montega atrás de mim Tá ligado, me ajuda a matar aqui Guarda galera Na minha frente Tô colocando essas cobras aqui O negócio do lobo é ficar andando em volta Batendo no bicho Eu acho que os bichos nem bate Eu acho que os bichos nem bate Eu acho que é mais Espera um pouco de sabendo pra pular Ah, pra quem nunca Não, não precisa mais não Acho que não tem mais Tem mais um pouquinho de bicho ali pra cima E depois já era Vem, vem, vem aqui pra frente Pra você ver É só que tem que pular Quando tiver aqui tem que pular Ó Chegou no cantinho aqui, pula Pula um de cada vez Ah, vem com o outro Cadê o Silva? Aê, show Lembra a gente Deixa o bicho aqui, ó Ah é, porque leva dano lá na frente o bicho, não é? Sim, deixa tudo aí Não é o vídeo que tu mandou daquela lá, não é? Sim, pô Ah, então o bicho tá te seguindo Rafael e Hill Tá Não tem mais bicho não, bora? Torcer pra não... Isso aqui que você deveria streamar, Renan Né? Você acha que não dá? Isso aqui que você deveria... É Ele tá, ó Isso aqui que é legal de streamar ou fazer cave, véi As merda que acontece É, isso aqui é uma cave tranquila, fácil ainda Bota a espada na mão aí, Yon Peixe Isso é lagado Todo mundo pelado Todo mundo Explodidos Tomara que esteja muito calor aqui, velho Alô Se eu tô com calor, você tá pegando fogo, velho Eu tô com pouco calor ainda Tá pegando fogo, bicho Ô, anda rápido, eu vou morrer no fogo Aqui, ó Tem água aqui, ó Vem? Aonde? Aqui, ó Pera aí, ué Pera aí, ué Pera aí, ué Que é justamente pra isso, dá pra deixar os bichos aqui É, eu vi os cara fazendo eles deixavam os bichos aqui, cara Não tô sendo calor mais não Eu vou tomar uma água antes de desfilar E eles escalavam essa parede ali, ó Esse muro ali, ó O lobo lento das잖아요 O lobo lento das złoty O lobo maço de água O lobo maço de água O lobo maço de água Agora pega a pequena escalada Bora subir A gente não trompa nas pessoas Agora é a merda Agora é a merda acontecendo Bora Subindo Como que faz isso? Pra chegar perto do negócio com a pipeta escalada na mão e ir subindo E apertar qual botão? Botão de tiro Só pula quando tiver verde Vai pular quando tá azul Como faz pra pular? Botão do tiro Só dando tiro Miro daqui O personagem não quer andar mais? Tem um drop aqui? Ela vai ficar parada mesmo, você vai ficar dando tiro Quando tiver verde Nossa, quase que eu caio Ah, entendi Ó, tem uma... Caçadora semi-automática Não precisa estrava aqui Ó os carinha tentando subir Eu vou pegar primeiro E agora? De graça Vai pra onde? Vai, né? É, o da Alcatéia, velho Como que eu subo? Vai, né? Ah, o Valdo tá certo Cadê o Juninho? Onde você tá, Juninho? Tô aqui embaixo ainda, como assim? Não, sobe Olha pra parede Puxa ele lá, Valdo Consegue puxar? Não, tá saindo Ele tá subindo, tá subindo Tira aí Meu bicha não vai pra frente? Pena tem lugar pra trocar alguma coisa Vai, pula 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 como? Aí Quase Não tem como fazer isso que eu ia fazer ali? Agora é só esperar o artefato Agora espera um minuto pra cada uma pessoa pegar Agora espera um minuto pra cada uma pessoa pegar Já nasceu aqui ó, vem cá pegar o outro Pega mais um aí E eu pegar isso aqui? Peguei esse Peguei esse Agora todo mundo desce lá pra baixo e não spawna se fica aqui E tem outro desses? Tem Pula cada pessoa Ai, meu dedo Daqui 5 minutos já tô no chão Caraca, meu da puta, o dedo é cuspida, velho Acabou a armadura Quero ver quem vai ter coragem de ir lá naquele outro drop, velho Lá eu não vou não Tô maluco Eu lembro o Rafael ainda andando lá Tem um lá né Tem um bem aqui ó, nessa reta aqui Uau, vamos lá Tem um aqui ó, olhando pra cá ó Tem uma caixa de praje e tem uma outra ali No meio da lava? É, quase Eu vou Depois eu vou mostrar pra vocês onde tá Eu tô vendo um ali naquela aberturinha ali bem reta É, mas ali é... O Magma Sauri nada na magma? Oxi Que? Na lava Na lava? É, na lava Só que ele é lindo Já deve ter nascido, vai lá pegar alguém ó Chocão Já sim, tá brilhando? Deixa eu ver Tá aqui, tá aqui Tá aqui Pego aí Pego aí Pego aí Pego aí Pego aí Que bom que cave quando nós for pegar 6 de uma vez logo Cinco, né? É isso. Cinco o que? Cinco artefatos, geralmente. Vai ficar sem durabilidade, viu? Eu não vou subir por causa disso. Vai nada, é azulzinha a minha. A de vocês é pobre, a minha não. É, mas é a durabilidade. A minha? Nem metade chegou ainda. Não é 10%. Quanto de durabilidade? Vamos ver. Não. Tá de cima, chato. 81. De 112. Pior que o não, o meu. Oi? Pior que o meu, é 120. Que bom. A careta é só sair pra durabilidade, meu. Falta pegar ainda. O Renan e o Valdo. Carai, então... O primeiro que eu sou o escudão que você nasceu. Uhum. Já nasceu já, tá? Pega lá. Pega lá. Um grande ciclo. Hum. Pega lá. Um grande ciclo. Por um grande ciclo. É só sua para pôr. E essa coisa é rurida. O armário é a sua época. precisa do Dino para isso, precisa de Apex. Ué, velho, essas por... Vocês estão um mês já atrás de Dino, vai, faz essa porra de Dino aí. Estou fazendo para isso, velho. Tu acha que os Rex são para quê? Ah, esses Rex ali. Os Rex, os Megatereons, tudo, eles estão pensando que é para quê? Para a boss, velho. Então vamos lá. É, vai catar. Vai catar o quê? Os boss fortes. Você quer mais Rex para fazer? Se quiser eu vou atrás. Não, Rex não. Agora o negócio é procurar. Eu vou falar, Rafael, para anotar, velho, o que precisa dessas coisas. Ah, tá. Ficou muito sem... Eu esqueço, velho. O que eu tenho que fazer, velho? Eu pedi para ele anotar as coisas, né? Falta. Qual mapa também é bom. Voltei. E aí? Vai lá, esmagador. Já nasceu. O que vocês estavam falando? Para tu anotar, velho. Esses negócios que faltam para ele fazer o boss, velho. Os Dino, que falta, essas coisas. Ah, tá. O Juninho entra aí todos os dias, não se lembra de porra nenhuma o que é para fazer. Tá. Vai, Juninho, agora pula daqui, Juninho, tá? Aqui, ó. Vem aqui direto aqui, Juninho. Dá um pulo ali, ó. Aqui, ó, velho. Aqui, assim, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, dá água lá. Cuidado. Uhuuu. Cala, velho. Vai morrer. Agora eu quero ver quem vai ser o corajoso de ir para lá. Eu vou. Vamo lá. Vamo lá. Vamo. 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 Vamo, poxa. Cuidado, hein. Isso aqui é meio bugado, esse lado aqui. Vai dar pra ir. A voz já caiu do ladinho. Foi o que caiu lá dentro, velho? A gente tava com o Dino aqui? Tava. Então, aí caiu o Dino lá em baixo e morreu. Carai, peraí, deixa a outra pessoa ir na frente que eu não quero me arriscar, não. Vem, viado. Aqui, ó. Ajudou. Não é como é que você pôr por aí, né? Não é como é que você pôr por aí, né? Não é como é que você pôr por aí, né? Ó, já peguei aqui o droplet aqui já. Eu tô sem, pô. Não dá pra usar o negócio. Não dá pra usar o... A cada vez que eu vou usar. Ó, uma tela de quinto é amarela. Valeu, gente. Boa sorte. Dá pra descer aqui. Ah, mas é só uma pessoa que precisa ir lá pegar o droplet? Não, dá pra... Tem outro lá, né, o Hill. Tem um mais pra frente. Eu vou no outro. Eu vou no outro. Não vi. Eu vou no outro. Não, vou fazer assim. Cada um vai uma vez, é, quando eu tentar fazer isso aqui. Pô. Cada um vai ter que fazer esse percurso completo, pegar todos os dropletos. Posso ir, então? Não, é que vai ter que... Ele vai... O Hill vai pegar primeiro dessa vez. Ele falha o gol. Não, é, não adianta muita gente ir não, que só tem dois... Não, se você colocasse uma cama aqui, ela ia lá e se tentava. Ali tem, ali, ali no campo que não é deixado muitos bichos. Ai, ninguém deixou a cama ali, né? Vocês vão pular aí e não deixarem. Rafa, eu deixei um que vai ter o dia depois de nascer ali. Ah, muita calma nessa hora, calma lá. Vai, cuidado, que acaba muito fácil a policia ficar tentando várias vezes. O quê? O... O que, ela acaba muito rápido. Você tá usando picareta? Eu tô pulando de um em outro. Morre. O que que vem de bom aí? Tem uma cela de quitzel amarela. Quanto? Tem uma cela de quitzel amarela. Nem vi, deixa eu sair daqui. Olha o Juin despencando, tá vendo? O que que é? Despeça aí, velho. Quero ver a morte. Ó. Quero ver a morte, olha aí. Ó, tô vivo. Cadê você? Vai morrer. Ó, morrendo. Você tá... Achei. Ah, eu vou cair na lava. Ai! Boa. Boa, Juin. Relaxa, Juin. Daqui a pouco eu me junto com tudo. Aonde que eu pulo, é claro? Aqui, Juin. Pra você. Pra você, Juin. Ou cai aqui... Ou você spawna lá na entrada. Ah, não, mano. Vale a pena fazer isso, porque a gente vai perder o drop. Vai perder tudo. Cai, filho. Você já não pega... Não sossega, né, velho. Aí o Juin me sossega. Eu mesmo falo pra ele que cada um vai se fazer uma vez. Eu tinha conseguido, velho. Mas aí, sei lá. Eu fui correndo rapidão de cair na beirada. Sai, Juin. Tem que parar. Acho que o jogo... Acho que bugou aqui, tá? Parece que eu consigo puxar... O negócio do Juin. Alguém mais morreu? Não. Calma lá. Para de torcer pra eu morrer, por favor. Eu não vou fazer não. Porque o corpo dele não derreteu, eu acho, velho. Foi a mesma coisa que eu perdi a... A coisa lá. Uhum. Eu lembro que uma vez eu pulei aqui pra comer meu corpo. Comer? Uhum. Nossa. É, pulei e dei soco. Aí eu... Cadê esse macaco? Eu tô vendo um drop vermelho lá na frente. Tô chegando. Calma lá. Eu tô vendo ele lá. Ele tá do lado. Uhum. Agora eu comecei a usar a ficar... O Júlio morreu. Não, eu tô ficando assim, eu tô ganhado. Aí, ó. Cheguei, rapaz. Agora se eu tivesse planador, né? Pela paci... Como é? Paccefalo? Porra, é isso? Só isso? Mandou aprendiz de plataforma, né? Eu não uso o planador agora, Rio. Para ser de plataforma? É, não. O que é de plataforma? Foi... Pensa não aprendiz, plataforma... Não dá pra lisa. Blazer ou Sauron? Blazer ou Sauron? Quanto de dano? Defesa. Dano ou defesa? Defesa. 57. É, melhor que a de 27. E agora, pra descer? Joga, a gente. A gente se mata. E agora, Rafael? Ah, já fez. Tem caminho pra ali, relaxa. Tem caminho pra ali. Tivei a durabilidade. Tivei colocar logo a roupa no atalho ali. Tomara que dê, velho. Feliz que dê. Se tivesse a roupa de pano. Reserva. Tem fibra aí, não, Rio? Não. Tem nada. Eu vi limpo. Se tivesse a fibra, eu fiz a roupa de pano. Eu vou voltar. É uma volta pelo mundo. Uma volta. Por que vocês estão esperando? Já podem vir, tá? Pode vir onde? Acabou? Não tem mais nada? Não, vai nascer de novo, relaxa. Vai não. Rapaz, eu não vou arriscar estar morrendo por besteira, não. Não vai arriscar, não. É, eu. Demora uma hora pra nascer, se não me engano. O topo, velho. Ah, eu não quero cair. Vamos dar o fora logo daqui. Vamos lá, fi. Show, oi. Mas, deixa ele ir pra trás, velho. Ele morreu de novo. Eu não tava tentando chegar aí, mas não. Pronto, você entrou. Saiu, Renan. Tu não vai conseguir chegar aqui. Ficou por causa do priso aí, Rafa, também. Deu um negócio aqui. Não era mesmo não, não foi? Já estão tudo indo embora. Esses viados, velho. Ele não segue lá. Você está indo, velho, relaxa. A gente está aqui, cara. Despedando. A gente não vai embora sem você, não. E se eu tentar fazer uma... Ninguém... Ah, Valdo. Tenta fazer uma bolsinha com essa teu planador. Pra ver se ele consegue puxar com o Transertool. Uma bolsinha bem aqui no canto. Eu acho que o range é muito grande. Mas... Sou muito bom, velho. Vocês que estão rindo pra caralho. Vai lá, então, viu? Maravilha. Eu vou ver de camarote com o binóculo aqui, em HD. Pode ver. Saindo vivo dessa porra aqui, ué. Enquanto vocês estão com medo de ir lá aqui, ué. Vivaço aqui, ué. Olha aí, eu vou dar um mergulho mais na mão no... No marzinho pessoal aí, uuuh. A merda caiu... Ah, não, eu ri, ué. A merda caiu da mão aí, ué. Parabéns, amigo. Esse é o cara. Olha. Tem meu respeito. É isso aí. Eu sei que eu morrer, mas eu tô vizinho, tá vendo? Bora. Por favor. Por favor. Tô levemente sem o de esta Crasco! Maravilha! Hahahaha! Boa! Não leva não, Renato. Não leva não. Espera aí, estou relojando. Ih, alguém vai ter que trazer meu lobo. Ai, eu estou conseguindo ver a gente ficando boa. Hahahaha! Ó, 45 de vida, o lobo. Uhum. Está demovido, agora faltou o dano. Qual dele? O teu. Vai? Ok. Eu acho que é melhor sair com o do Juninho e... Pode. Vocês estão no D-center, não é? Uhum. Ó, tem 5 pessoas no D-center agora. Somos nós. Não, não é não. Vocês são 4. Eles estão no D-center agora. Uhum. Os guards estão ali. Então, e... Chegou fazendo no seu, Renato? Ah, não. Não? Não. Porra. Eu tinha feito lá, mas eu apaguei. Por que? Faltou o comentário lá. Só fazer lá, pessoal daqui. Vai lá. Hashtag incrível, bicho. Pelo menos o cara não para de ficar fazendo isso. Esse lugar de festa aqui é bonitão. Como que era o nome dele? Tem mais de salvo aqui. Requindo. Deu doença de rato. O que você está fazendo, Junior? Você está andando à toa. Você está tentando entrar na cave a pé? É. Acho que eu vou lá pegar isso. Não, não. Já estão saindo. Não, não vai. E aí, é para hoje? Não quer guardar esse teu lobo aí não, Renan? De quando rodou coisa? Pode ser. Pega ela aí. Se morrer, não perde. Pega ela aí. Eu vou botar um. Guardar aqui é um forte. Hum... Vai para ter sempre... Estava quase... Nossa, esse Darydon é mó tanque mesmo. Começa de up set e cai porra. Vai apertar o botão direito que ele vai destruir nosso coxo. Darydon? Uhum. Não, não tem nem céu. E nem ativar o cura passiva. O que ele vai fazer? Vai destruir o coxo. Vai destruir o coxo. Tá pesado pra cacete. Mata aqui, ó. Caralho o dano. Caralho o dano. Porra, se eu saltar ali ia cair. Isso porque não estamos nem com um lobo... Um printado nem nada, né? Passa e fala, né? Deve dar um pequeno de dano. Um printar é só porra, velho. Depois eu vou catar um de dano. O único parte ruim dele é que... É... Ele não tem sela, velho. Então... Mesmo assim, velho. Pra usar pra caverna assim é bom. Quem pegou... Pulou. Tá comigo. Tá comigo. Tá de vida, velho. E é bem fácil encontrar esse dobro, velho. Nossa senhora. É... Cataram os poções de filha aqui, mano, velho. Tipo, sempre dá na joga-terra. O líder tá acima de 140, velho. Aham. Eu encontrei vários 150. Esse gestura foi tudo 350, velho. É bem tranquilo. Bem tranquilo. Eu acho que o Daedon deve ser melhor que ele, mas pela questão de ser tanque, sabe? Eu não acho, velho. Tem muita mobilidade dele, velho. Esse pulo, nossa senhora. Ou pode que o pulo dele não dá dano. Eu... De lá, é... Acho que é melhor que eles, pá. Tracela. Vitamina. Vitamina. Vai até recuperar a vida. Tilaco é melhor por causa da cela. E porque ele escala. Aham. E o... O dano de queda dele é muito baixo. Muito mesmo. É, se bem que ele pode ser melhor, mas é difícil de encontrar, né? Que nada, rapaz. A gente tem um monte de Tilaco. Olha o peixe pescador ali. Olha o peixe pescador ali. Olha o peixe pescador ali. É, o negócio é todo mundo lá no Gênesis que a gente tem ainda. Mas todo mundo aqui já foi, não foi? Vamos matar esse peixe pescador aqui. Falando em Gênesis, hoje o dia de render é exalável. Mas já? Ninguém foi lá ontem. Não. Bora. 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 Nossa, esse cudal do... Do... Do bicho tá foda, né? Porca... Tipo assim, até vale a pena o lobo usar ele. Mas se ficar nesse cudal fudido aí de 7 horas, não sei o que... Eu lembro que o cudal era bem baixinho. Dá pra... Tem uma cobra aí por debaixo de vocês. Uma tela... Que você derrubou alguém. Cobra... Anaconda? É. Arrumou a janela. O que? Tem ainda? Quero a silica. Tem bastante silica aqui. Só damos um peixe pescador aí. Já tem um peixe pescador. Tem até um pico, tá ligado? Tem um peixe pescador. Tem um peixe pescador. Tem um peixe pescador na combate? Tem que pegar uma gama aqui. Subindo, ele não pula. Não vai pulando direto só. Só que pulando direto. Seu bola, bosta! Onde os campeões? Sobe aqui pra cima! Vou matar logo o... Seu footamina! Ficarei! Ficarei pra cá! Se não eu começo a pegar doença Eita, moleque, você estamina, gente, que excelente. Tá em cooldown, mas tá dando pra uivar agora, não dá pra entender. É bug, véi, esse cooldown aí, bora. Oh, baby. É só a... O Benz, o Benz, o Benz. Aham. Pode descer já, velho. Sem brinca. Desce! Corre! 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 Corre que o Benz chegou, Ainz. Pode vir, Renan. É que falta pouco já. Não tem nenhuma ficareta aqui descalada, não? Tudo taludo, velho. Tô aqui na base procurando a ficareta. Não, mas nós não vamos. Não vai mais, não? Não, não. Tá safe. Já deu tempo de pegar os bichos lá no Valguero? Por quê? Não colocou pra cozer, não. Não, não cozer, não deu tempo. É, tem que pegar um... Dead On de... Aí depois eu vou botar pra cruzar. Vou lá, pra lá agora. Ai, filha da fura vai me derrubar no Valguero. Tá safe, hein? Tem que ajudar o Renan. Desgraçado, vai me derrubar no Valguero. Chega perto não. Do E tem. Tô com a Ant. Tá com a Ant. Tá misturada. Tô misturada. Tô misturada. Tá misturada, é isso? Ai, parou. T ... Esse é verde. Volta com a Ant quase um riquinho. E eles da o que,บroilla? Bem, essa... Não é não. Ah, mas aqui vai ter. Pera, eu dance no pântano. Vai, tem que ir no pântano. Ai. Ah, matei o peixe. Quer rushar pra cima ou vamos matar aqui? Vamos matar, ué. Vem, vem, vem. Eu dei debuff. Debuff ou boto? Buff. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ai. Consegui entrar de você. Vai pro play. Aproxima dele, eu pra ajudar ele. Tem alguma coisa ai? Ou não? Por que que spawns ali? Não tem problema. Prop. Na vinda eu fui lá, não tinha nada. Eu já peguei. Vai que eu achou. Agora que eu acho. Tá indo. Eu tô sem estamina. Segue o líder. O líder tá lá embaixo. Não, nunca. É porque vocês mudaram de calcate. É tipo, vocês abandonaram o líder e foram pra outro. Descanso. O antigo era muito ruim. Não, nunca. Caralho, cadê a porra de vocês? Lá fora já. Tá travado. Vai crachado louco. Aqui eu não... Trava. Tá travado. Tá travado. Deixa a escama aí. A próxima vez que a gente vem já tem. Elas vão quebrar. Vão quebrar, é melhor pegar e deixar lá no baú pra nós. A minha já quebrou tudo. É melhor criar um baú aqui, não? Ah não. Tá suave. É muito barato de criar. Vamos recolher o negócio aqui. Dá pra recolher. Cadê? Cadê? Alguém tá com a pica-p? Não. Uma pedra. Aqui é uma pedra. Eu recolhi meio assim. Pegou uma pedra aqui. Achou. Não, não. Não, não. Não, não. Alguém pilota pra nós e pra base dessa vez. Peguei aqui os sacos. Quer ver se os defendentes eu não vou no mínimo bicho aqui. Uhum. Vamos montar esse O arco tá zoado Eu nem acredito que isso aconteceu É uma bela dão ladada agora Culpa dos gacheiros Tô começando a invadir né Valde Vai pode ir Olha eu vou cheirando teu rabo Vai pode ir Vai vai Eu não inventa Tem como? Tem como? Tem, mas eu não vou terminar. Arrastou, velho. Eu vou batendo tudo que é... O negócio era aqui do lado, a gente foi lá no capítulo. Ô, Riu, pá de sacanagem, sacaninha aquela hora. Deixa eu tentar... Véio, o bagulho era ali do ladinho. Eu falei naquela hora que era perto da base seguindo o rio. Caramba, do ladinho, velho. Pô, depois deu uma volta lá no obelisco. Como é que derrubou aqui nessa? Olha os que eu tô... Fala com o Beco. Esse viado me derrubou, velho. Tá ok, tá ok. Ficou uma bosta direto pra aqui. Ficou com o Beco. Ficou com o Beco. Vire nadando aí, só lembrando que aí tem muito... Cocôzão parruto caindo. Ficou com o Beco. Ficou com o Beco. Ficou com o Beco. Ficou com o Beco. O Miran é muito ladrão, velho. Você viu a pokebola, Rio? Não. Não? Era você, velho. Vai da frente da casa. Vai da frente... Frente o... Ahn... Não está porra, né? Ahn... 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 Não está porra, né? Ahn... Ahn... Estufa. Ahn... A parte da frente da estufa? Ahn... Bate. Bate você. Ahn... 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 Vai, Rio. Tirou esse da onde? Vai, o que? Aí, ó. Olha o desenho. Tirou esse da onde, Renan? Tem o... Tem o site aqui que você pega as pinturas. Aí você vai e pinta agora. É o que, Rafael? O que é? Pula. Pula pra... Ahn... Vai. Pulou? Não. Caralho! De tudo nada. Nossa... Mó maneiro, né? Não. Deixa eu tentar dar corda. Acho que se eu dar corda, eu morro, velho. Ai! É muito louco esse bicho, cara. Caralho! Caralho! Caralho de cara! É muito maneiro esse bicho, velho. Nossa senhora. Eu venho caindo de cara muito bem. Dá pra ir todo mundo pendurado com... Eu gosto. Faz um peixe. Cada um pega a besta aí. Vai, vai, vai. Sabe o que dá pra fazer? Dá pra fazer tipo... É... Helicóptero depois que nós tiver aquele... Nós vai na base dos caras e desce tudo de gancho, tá? Como se fosse um helicóptero caindo, sabe? Descendo de gancho. Vai negociar os cara. Vai, pega os gancho aí. Pega os gancho aí. E pendura nos miranha lá. Tá bom. Peguei. E tu, Renan? Tá aí já? Não, tô sem aqui. Peguei, peguei. Pode ir. É, e outra coisa. Ele não leva dano de queda não, sabe? Pô. Mais roubado do que o... Coisa lá. E aí? Vai vim, esmagador. Pode. O que você vai fazer? Como faz isso? Explica, Eugene, como funciona. Tem que fazer o gancho. Faz gancho. Faz gancho. Vai demorar muito. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Ele tem besta? Tem. Tem lá na base. Puxa aí que o crunch vem, rapaz. Tá onde? Aqui. Ele passou a besta também ou não? Vou pegar. Aqui, pega. Vem, Juninho. Vem, Juninho. Vem, Juninho. Já tem? Vem cá. Vai pegar aqui. Vem cá. Vem, rapaz. Tá deixando no baú daí. Aqui, ó. Toma. Ai. Coloca a munição com o gancho e atira no miranha. Cadê o Renan? Não sei. Tem que fazer um gancho ainda. O Renan tem que fazer o gancho. Calma lá. Só pra teste. Ai! Você tira a HP da gente? Tira, vai pra cair. E como faz tu enrolar o gancho? Ah, tá. E como faz tu enrolar o gancho? Dá um pouquinho de cordinha? Sei não. Dá pra investigar aí. Botão do mouse. E um tu aproxima, o outro tu afasta. Pronto? Que ruim, hein? Que ruim. Tô topo. Ó isso. Não vem vendo essa porra. Essa porra é essa. Ai porra! Vou morrer! Carai! Carai! Matou quantos cara? olha isso filho da puta ele matou lá em cima ainda bem que você não caiu de bagagem ele matou 3 o vado caiu cadê meus itens cadê meu corpo é o peso é distribuído no quando tá no gancho eu não sei vei cadê meu corpo eu acho que não quanto de peso tá pesando ai valda acho que no gancho não é distribuído não não é não é 145 se não for eu pensei numa coisa aqui não é não sabe qual que tá só qual que é que tá pra fazer cadê pendure aí pra ver mais um olha lá renan pega pega sim rapel mas não pega tanto não quanto tá pesando renan hum tá pesando quanto eu tô com 194 é como é que recolhe a coisa botão direito c tira ele larga ele larga o gancho é o mesmo botão que atira eu também sei fazer isso eu também sei fazer isso vou arrastar um outro pera aí fica quieto ai só fazer um trenzinho eu vou fazer um trem eu vou fazer um trem eu vou fazer esse lugar que tem muita pedra essas coisas bora lá pra redwood vai 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 eu tô pescando vai bora pro redwood tá todo mundo na casa você vai matar nós eu vou fazer mais bestas pera aí acabou minhas bestas eu não tenho 7 aqui ainda suave vamo lá vai tá preso ai vai lá pra redwood tem que guardar os itens né vai logo vai logo com todos meus dragão bota todos meus dragão do rapel ai vai vai gê taca tudo ai sinta escolhendo que guardar. Ô Renan dê bicho 45a de dano ai pida tá comigo tem problema vamo ta errado não eles tem medo no cenário É, o único problema vai ser sair daqui do mapa pra chegar lá, cara. Ele é rápido. Peraí, só... Peraí, faltou eu. Ele não achou. Vai, Valdo. O meu tá na mãozinha dele, tá? Olha ali. Peraí, peraí, ui. Peraí. Ó, meu. O meu tá na mãozinha. Tá enganchado na mãozinha. Engancha todo mundo na cabeça dele. Peraí, então. Vocês estão pesados, hein? Tá pesando um caro já. Peraí, fica parado. Não tô indo, não. Deixa eu tirar um print disso aqui. Peraí, peraí, peraí. Pra atravessar a água é só ir pulando. Dois pulos. Vai, Valdo. Só pra cima pra eu tirar print. Tô vazando, bora. Fazer isso. Tira print, eu, Yu. Imagina, imagina. Peraí, quer tacar. Nem tem a pena boa pra tirar print, porra. Tem um sol na frente. Consegui dar um pulo, Yu, se pá. Amanhã vai matar todo mundo, olha. Vai matar todo mundo. Tô pronto? Vai dar merda, vai dar merda. Ativa o modo rover aí de jato. Tô pronto ou não? Pronto? Tô pronto. Ó o peso. Não aguenta. Ó o peso, fi. Tão 100 itens pra não pesar nada. Ó o peso dessa porra. Pesaram? Caralho, tá pulando direito, véi. Deixa ele lá guardar meus itens, vai. Calma, calma. Bora dano, porra, já era. Você não pega na água não, olha isso, véi. Nossa, só os bichos Tá vendo nós cair aqui, afundar com tudo Costuma dar tibarão alfa Aqui nessa porra Nossa, demora muito pra o cara pular Olha isso, peso Que bagunça Vou bugar o jogo que eu queria achar o servidor daqui a pouco Olha o tilaco derrubando o nego Sério meu, dá pra fazer ataque game desse jeito Todo mundo desse jeito Agora sim, ficou legal Ai Tenta pro ver nada Tenta grudar numa, entre duas árvores Eu errei Tô com o meu Toma lá E para Ai Para, para que tá Tô com a função Não tem como parar não, toma lá Agora dá Não dá pra ver Muita, muita gente Não, André que arrumou Tá boa aí Aí, depois Aí, tira Peraí, peraí Fica parado Agora se for legal Aí, ó Vai, vai, tira frente Juninho Tá, peraí Faz o seguinte Vai dar merda isso Estica 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 o gancho, estica o gancho Todo mundo pendurado Estica 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 Estou muito baixo Estou muito baixo Estica todo mundo junto Estica Estica Que bosta, que ele vai me inventar, velho. Manda lá no Discord, pô, manda no Alfa. Que parque de diversão. Parece aquela árvore de Natal, velho. Não cai muito, senão você é cortado o negócio. Peraí, escuta aí, ó. Guarda a arma. Aperta o botão de guarda a arma. Parece que ele tá pendurado pelas costas. Você vai, você vai cair, senão viado. Cai não, cai não, cai não. Não cai não. Olha isso, velho. Você apertar um K aqui pra olhar tudo embaixo de vocês, velho. Olha aí. Aperta um K e alguém tira a frente dessa praga aqui. Joginho, ninguém tá dizendo que o melhor tem o gráfico, o melhor... Renan também, Renan. Tira a foto aí, Renan. Tira a foto aí. Bora continuar o turno, vamos? Peraí, deixa eu me arrumar aqui. Deixa eu me arrumar aqui. Lá vou eu, hein. Vai, vai, vai. Vamos, vim com vocês aí. Vocês vão morrer, tá? Vamos juntar. Vem, Jun. Jun? Peraí. Ah, gente, eu subi. Tirou o print? Tirei, várias. Só que eu tô pintando pra subir e não sobe. Dá pra fazer até queim com essa porra aqui, velho. Tranquilo. Ah, vai. Nossa senhora. Olha aí, se maneirou. Grava, grava. Ah, cadê eu? O pé da Flop, deu. Eu vou morrer. Vem cair. Vem cair. Vem cair, tudo. Tava fazendo lá, Renan? Tô. Ah, morreu todo mundo. Foi um lag, Zé. Pega todos os nossos itens aí, Rio. Vai, Renan. Pega todos os nossos itens aí, Rio. Pega todos os nossos itens aí, Rio. Como assim, velho? O Renan tá vivo, velho. Eu tô vivo, não sei como. Pega os itens aí, Rio. Cadê os seus itens? Eu não sei onde tá os seus itens. Procura aí. Não tem como procurar. Vocês vêm aqui. Eu vou buscar vocês. Deve ter, Renan. Hã? Deve ter. Você quer me deixar aqui na merda mesmo? Relaxa, velho. Só afastar a coordenada aí, Renan. Vamos mandar um peixe lá na base. Mas lagou, que diabo. Lagou muito, velho. 8844. E é 8844. Vai querer vim comigo ou fica aí? Hã? Vai querer vim comigo ou fica aí? Tive só garantido aí, pô. 8844. Fui. Ah, filhão. Agora sim, com um só. Como fica melhor? Ó. Que merda que na forma humana. Fudeu. Ó como fica melhor, velho. Com um só, velho. Fazer um kit de helicóptero. Terce de rapel. Nas bases. Mais dá sim. Olha aí, Renan. Vai ter que fazer um cabo e mais B. Esse daqui pra poder ir ou não? Ó, Renan. Vai. Olha o pulo, Renan. Caralho. Jesus, cadê você? Eu caí. É esse onde, velho? No meio do mar, caralho. Você tem gancho aí, cara? Acabou o gancho de vocês, pô? O meu acabou. Cadê tu, Renan? Hã? Cadê tu? Eu caí no mar, cara. No meio, no meio, no meio, no meio, mu? No meio, no meio, não. Aqui, atrás. Tô na beira da... Na beira da Redwood. Olha o lag, velho. Tá mó... Ah, velho. Eu enfantei a pedra aqui. Ah, velho. Eu te vi. Aí, você falou perto de saudade desse lag? Ah, mas isso aqui não é lag de rollback, não. Isso aqui é lag de alguma coisa de rede, meu. Dá um pule aí, Renan. Tá foda. Não, eu tô na água ainda. Cadê vocês? Do outro lado. Do outro lado, viu? Pro outro lado. Ah, tô vendo. Não, não tô vendo. Acho que eu vi errado. Tá me vendo ainda? Tô. É pra trás, pro outro lado. Aí, ali. Esse eu tô indo comendo errado. Eu já tô na terra, já. Cadê aqui? Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Você tem gancho aí? Não. Deixa eu ver uma coisa, peraí. Fica aí. Não dá certo, não é? Não dá, não. Tá quieto? Sacanagem, cara. É, vai ter que ir lá, trazer gancho e voltar. Eu vou lá pegar as caras, né? Vai lá. Vai lá, me deixa aqui pra morrer. HLNA, se apresentando para a aventura. Eu vou lá pegar as caras, né? Tem uma pedra aqui pra ficar segura. Sei como vocês ficaram vivos, que tem tubarão aqui, Nossa Senhora. E aí, Rafael, já fez já os ganchos? Já tô pronto, só chega aqui Pega mais de um gancho, tá? O Renan precisa também Ah, ele faz lá, pô Não tem como fazer lá? Claro que tem, no gancho No Mesa de Ferreira, o gancho Mas eu tô aqui na ilha Ele tá lá, velho Ah, tem uns aqui Aqui na frente da casa 8844, né? Você tem a besta, né, Renan? Tenho Na frente da casa, só vim Tá Vou botar o gancho aqui Como uma pessoa só é uma maneira, né não, Renan? Qual a coordenada que estavam os itens, hein? 8844 Na frente da casa? Cadê você? Ah, tá Deixa eu tentar uma coisa, Renan O quê? Não dá certo, não, velho Pera, pera, não grudou Não grudou, não? Não grudou, não? Não dá, não dá Ele não gruda Pronto O comandador Cadê o Helgine? Eu? Pronto Vai vim não, pega três itens não Ah, tu não tem item não, não quer? O quê? Ah, tem item? Ah, o arco lá, pega alguém Que arco? O arco normal Ah, esqueci Não, quem achava E tu, Valdo, ali? Valdo é perfeito, não? Cara, eu tô procurando meu item na Redwood Ah, tá Eu mandei print aonde que tá, Rio Gente, o drop Olha isso, até confessou só Tá voltando já, Rio? Pronto Já voltei, na real Passei até por tu Já? Pô Muito maneiro de confessou só, velho Olha isso Só não vou pra isso, senão eu vou morrer Oi? Só não vou pra isso, senão eu vou morrer Aí tu me quebra, hein, Rafael? Vocês tem poder demorar só uma coordenada, hein? É só pegar o ponto de referência, Rio Eu olho o coordenado, não é ponto de referência, não A referência é o laguinho, ó E aí? E aí? E aí? E aí? E aí todo mundo tenta durar Foi por aqui rapaz, ta vendo o teu coisa pouco não? Não pera, tio, eu não tava vendo Eu já achei já, to aqui To vendo, to vendo, para, ali ó nas pedras ali ó pro lado Cheio de cor Como assim? Desce aí, desce aí, desce pra baixo Eu vi essa risada aí E aí, ta vendo ou não vamos ir? Vai, vai André, anda que tá entendo, não tô conseguindo ver nada Ai, ali, ai, nossa, eu vou morrer Mano, eu vou morrer, mais um tapa eu morro É ali, isso mina, essa montanha ali Isso aqui? É, essa montanha aí Ai mano, eu vou É, eu vi um... Deixa eu, deixa eu me largar aqui, véi Vou acabar morrendo Vai morrer, você não tá ninguém aqui, véi Um tapa eu morro, viu Aqui, aqui, para É alguma coisa aqui Aqui, ó, tá aqui Deixa eu soltar aqui Ah, outro foi de miranha também, véi Aqui em cima, tá cheio de corpo, onde eu tô Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ó as bolsinhas aí Vê esse que ele pegou Vai, chega aí Uhuhu A gente sempre anda com esse cantinho, véi Ah, traz ele aí, eu tô sem Vamo, rapaz Segura aí Bora É sério, não pula que eu vou morrer, eu tô com 5 de vida Como é que eu vou sem pular aqui, véi? Ah, mas não vai pular e descer na terra de novo Já pula direto Pras árvores Tem um passageiro aqui ainda, tá? Passageiro tá 7542 Tomou outro lá Ficou mais rápido, hein? Ah, é Vamo ver se vocês vão me achar Vocês já saíram daí? Já A neblina é do cacete Não vi o que vocês acharam Eu já até me aquietei Tá riu? Calma lá Ticoeta, o coordenado nem voltou naquela pedra, véi Olha pra cima Cadê? Aí, gravei pra vocês Se vocês quiserem colocar lá Pra alguém tentar fazer aqui Que coisa... Pra cima o que, Renan? Hã? Tá vendo o sinalizador, não? Não Putz É, Rafael Desce que eu ganho Tô aqui na pedra, né? Aquela pedra Desce o máximo que quiser, véi Porque não tem como descer aqui, não Não tem como descer Onde é? Tá no chão? Passa a coordenada Ó, vai pra que eu vou descer? Pra descer aqui, fi Pronto, pra descer Não tem onde se agarrar mais Cadê? Ah, eu não deixei aqui Pera aí, segura bem, vem Tá suave, tá suave Pô, a neblina é do cacete, me deu Entra até aqui pra você ver o negócio Ó, o micro-haptor ali, mó maneiro Cadê tu, Rafael? Tô aqui embaixo E tu, Renan? Já foi pego já? Não Tô na minha terra Que você me deixou Qual é a coordenada? Qual é a coordenada? Eu lá, lembro 7... 7, 5, a 3 7, 5, a 3? 7, 5, a 3? É É nas pedras Tá ali É, tu tá ali, tu tá ali Eu tô aqui, né? Ó o micro-haptor atrás, Rafael Tá brabo Ai Ó, mamãe Ah, me derrubou o viado Sorte que o bicho tá atacando ele, ó Eficiente Olha como é roubado, velho Esse bicho é roubado, agora eu parei Ele... Dequilo, pá Dequilo matar Cuidaça, porra Vem que eu acho que nem dano deve dar É muito pouco Mas vale a pena a diversão É, diversão é tudo, Fih Ué, vocês não quiseram ficar soltando nas ilhas do oceano, lá no Gênesis? A gente ficou indo um pouco, velho Cadê, Renan? Tu deveria tá aqui Eu tô aqui Ah, mais na frente Atira o bagulho Aí, tô de vendo Ué, me dá um... Toma, eu vou trocar Tropeia Ó o tiraco vi Ó o tiraco vi Onde? Não Lá do outro lado é de hoje O que eu vou fazer já, pera Aí, peraí, o que acontece se eu grudar no ferrão e puxar? Pode ir Tem nada Tá sempre puxando cordinha aqui, cara Puxa muito que eu acho que arrependa, sei lá Comendo ligeiro embaixo da água, na água, no corpo da água Pois é Eles já fizeram isso aí pensando na parada lá do Gênesis e da água lá Acaso ele cair na fundal, que é uma merda Mas ele afunda aí, ó Mas ele afunda sim Eu vou morrer Vou morrer o que vem Eu tô com frio hoje Com frio alguma coisa, velho Qualquer hit que eu não posso comer enquanto eu tô na... Eu posso, mas quanto dirige aí, ó Enquanto eu... Tô batendo de lancha De lancha De lancha Ai ai Essa lancha é foda Só não esquece que a lancha é mais suicida, pai Ah, é Uh Oi Esse é o gancho E o Rafael, tá ligado? O que? Morreu? Ah, morreu, velho Eu escutei, eu escutei, eu escutei desse dos ganchos, eu apertei em C sem querer Caralho, o maior vacilão tava descendo, ele foi e pulou, eu caí Olha lá, pousa lá Olha lá Ela fica pendurada nela Eu ia ficar pendurada Eu vou sair daqui que eu não quero morrer não, sabe? Não, agarra Fica, fica, fica Vai, vai Não, é sério, vai, vai Tá agarrado? Não Agarra, é sério, vai Agarra Agarra, é difícil pegar Tá agarrado? Aham É difícil pegar certinho, velho Esses dois pontos Oxi, soltou Então, eis a pergunta, eu vou morrer com a do pulado aqui ou não? Vai não Eu tô com nada pra, eu na dor nem nada Valeu ter Não, eu vou esperar, vamo lá Ah é Deixa eu ver agora Morri Eita fiagosta de vídeo, fica aí Deixa eu ver agora Fico 13 de vida, velho De dois mil, eu fico uma Treze, a gente foi pra treze Renan Pegou um novo ritmo lá do cima, Renan Meu bichinho tá te seguindo lá, eu Pegou um novo ritmo, velho Olha isso Olha isso Vério, por que que o cara veio no bagulho ali, velho? O que é? Tá fazendo aquilo na água, não? Nossa, lagou muito Tá lagado Caiu Começou a dar os rollback Aqui caiu Aqui também Aqui também tá dando esse rollback estranho, velho Vai tomar no... Aqui caiu direito Sacanagem, velho A voz tá segurando ele, eu vou puxar ele lá pro cima Já volto Entendi Estão tendo um rollback em dez minutos, tá bom Ragnarok Esse tempo todo não falou nada Falei, só que vocês estavam tão entertidos que vocês me deu atenção Não, não, não É o Miranha O que vocês estavam fazendo, todo mundo me ignorou Olha a foto ai Era assim Eu vi as fotos Eu acho que nós conseguimos encrachar O servidor Eu vi que a gente também Eu acho que é culpa de vocês também Depois que começamos a fazer esse negócio Começou a largar pra caralho O que vocês vão fazer agora? O que vocês vão fazer agora? Eu vou tentar atrás do bicho Eu quero Eu vou atrás do Mega Terra e Daedon Alara, anota isso Hã? Vamos lá Tudo, desde Apex e a Dini Apex? Sim Ah tá E onde pegar as Apex, tá? Pra o Geni saber Tudo Que Apex? Explica também o que é Apex, tá? Ah, é tomar no cu É tomar no cu não, você fez questão de ser o líder da tria E por si vive Não necessariamente Não necessariamente o líder precisa explicar tudo Ou falar tudo né? Precisa ué Tem mais dois antigos ai que vai jogar Claro que precisa Claro que precisa também Eu concordo com o Geni Claro que precisa Ele fez questão de ser o dono da tria Eu não fiz questão nenhuma, eu só fiz a tria Então me dá a tria Tá vendo? Ele faz questão de ser, tá vendo? Ó, o Riu é muito estável Ele vai acabar tipo do dado Vai pegar um dia e vai tirar todo mundo da tria Tá vendo? Ele faz questão de ser o dono Vai ter que ficar com as quais responsabilidades Não, eu faço questão de você não ser o dono Passa pro Renan Passa pro Renan Passa pro Renan Passa pro Renan Vem, vem só, pera ai Passa pro Renan, vai Passa pro Renan Tô zoando Vamos, Rafael, passa pro Renan Não, eu quero passar pro Renan porque ele não entra muito né? É Passa pro Juni Passa pro Renan Passa pro Renan Vai Ah, talvez ele seja novato que não pode passar, não é? Tá enrolado hein Ei, ei, ei Rafael, ele é novato, você não pode passar pra ele, né? Ficou calado, meu filho? Não, não é porque ele seja novato, é porque ele é doido mesmo Pronto, meu Ok, então passa pro... Menos pro Ofo, né? Já passei pra você Passou? Aham, e agora você... Tá offline essa porra? Oi, já passei pra você Aham, tá offline que passou porra nenhuma Tô te falando Ai, ai, ai Agora você vai fazer o tutorial Fala no seu corpo E eu? Uai, não é o líder que faz? É Eu disse que você tinha que fazer porque você tinha questão de ser o líder do clã Não que o líder tinha que fazer Uai 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 Ai, ai Vai tomar, não tô tranquilo Toma, tranquilo Agora acabou o pilímero, velho Puta porra O quê? Tomara que eu tenha entrado numa coisa errada Velho, eu tenho certeza que coloquei pra entrar no descente E eu fui pro Genesis Sei Aproveita e renderiza as duas bases Tá louco Eu tô com o personagem no descente É Tá perto da personagem Fala Vou lá renderizar o... A base Chego lá com o personagem Lembra do que a triboia E perco o meu outro personagem E eu mando os leão que tá lá te ir comigo Olha isso Ai ai Vamos lá catar os bichos então Vamos lá Vai pra lá Vai pra lá Me leva na mão, Rafael Me leva na mão Pra mim não precisar de dormir com o meu bicho Dormir com o meu bicho? É Você vai pra aquele mapa lá? Não, mas eu vou me preparar antes Então vai então Transferir propriedade para... Ô Volta Olha aí Rafael Sabe fazer as ações Fala? Fala Minha primeira ação depois de se tornar proprietário da tribo Toma aí ó Ai que piado velho Ele fez Reclama tanto Que é tribo, que é tribo, que é tribo Que é tribo Que é DM de tribo agora Fala Que é tribo Que é tribo Que é tribo Ô Volta Consegue fazer as ações pra nós? Que é tribo 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 Conseguir eu consigo Só não quero Faz aí pra nós Maravilha Você não quer mas você consegue e vai fazer Vou Hum Dois Quem disse? O líder da tribo O líder da tribo Não Passa nele aí É, nele eu passo Hã? Começa O que? Óleo Creme O que? Creme Olha isso Não, eu Eu É Hoje eu falei brincando né Que se o Rafael Não sei Até que eu mandei aqui Eu peguei o Mega Tereo razoavelmente legal hoje Aí disse o Rafael que sempre disser que precisava ruim Fume ele sem custo Aí o O Valdo foi e falou Como se isso fosse ameaça pra ele né Aí a minha pergunta é Qual é a relação vocês dois? Qual é? Qual é? Não, depois disso O Valdo disse ainda que ele teve que me cobrar imposto velho Pelo Rafael Olha isso Imposto? É É Acho que os dois tinham romance antigo aí Tá chamada Não Depois disso Um pouco mais tarde O Valdo disse que ia liberar o Rafael pra mim só hoje É Tô na conta dele agora velho Tô viado 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 Não esqueçam que existe um baú pra colocar os recursos de boss, isso é, artefato e o resto. Tá, e por que no de dragão tem um lobo e dois restos? Porque algum cotoco botou aí, provavelmente o Rafael. Como que é? Oi? Oi, oi. O que foi? Foi, foi. Quem colocou o lobo e o lobo no criou-fio de dragão? Meu lobo tá na minha mão ainda. Meu lobo tá na minha mão. Tem de tech-rex, tem de rex como? Rex como não, coloca aí. Na real não, porque esse tech-rex aí vai ser usado só pro brilho. Tô ficando variado. Coloca aí. A filma que eu pedi, eu vi o gatinho também. Nossa senhora, outro lá quando tá velho. Aí ô ô ô ô ô ô, duplicação de item não faz o servidor crashar? Não faz lá dar uns lagadão, uns lagadão fudido? Mas aí é no mapa só, né? Laga nos mapas todos. O que é problema no host ou na rota? Deve ser rota ou alguma coisa do tipo. Porque mano, nós ainda sentimos um lag até agora. Tirando hoje, não tirando agora. É. Aqui não é servidor lotado não, porque deve sempre não tá lotado. O Ragnarok até tá, mas... Deve ser host mesmo. Mas nem no Ragnarok quando nós formos lá, velho, que tá trinta pressionando sem estimo lag, velho. Tá muito. Tá sim não, os lag que tá dando aqui tá aparecendo, que é conexão, mano. Só evitar voar em cima da água. O resto é GG. E com item no corpo. É, sempre no bicho. Evitar virar Ryujin da vida, né? É porque eu não tô com a linha errada, porra. Hã? Na estante de livro, velho. Tá dizendo que é 100 coisa que pode colocar, mas 24 já chegou no limite? Será que até colocar outra coisa, não... É só o Breplit que eu coloco aí, rio. É só o Breplit que eu vou ter que colocar, agora é só... É só o Breplit que eu tava tentando colocar, agora é só o Breplit. Deve ser lag. O Breplit, um batafogo. Lague, lag. Pai, agora que eu vi tem Hextech aqui no... O que é esse? No negócio de variados. Mentira aí, alguém colocou aí, ó. Hahaha, bagulha. Não era só essa bagulha, eu separei tudozinho, velho. Alexio, quando nós evoluirmos para a TEC, nós organizarmos tudo certinho E quem quer descoisar aí... Desorganizar, vai ter que organizar de novo Não, não, vão sobrar para mim de novo, aposto Ah não Mano, eu já peguei tanto Hextech no Scorch, velho, que eu acho que já deve ter uns 30 Hextech E barriga Não, o que você colocou para cá não era Hextech não Era um Hextech no normal Era um Hextech no normal Como é que é? Era um Hextech no normal, não era TEC não Ué, mas eu vi que tá escrito Hextech? 209? Não, não, foi o Hextech que eu voltei lá agora Eu? Ah deixa eu ligar pra você Procura Depois que ele fez a merda procura né Não é eu que ele falou? Como isso vai sobrar para mim de novo Ah quem fez a merda procura rapaz Olha o povo desciberdiçando comida aqui, jogando no chão Fui eu Não, foi o Juninho Não, não foi Eu vi algum vídeo da puta que jogou e eu katei e vi que quer Ah, não foi o Hextech Jogando comida no lixo hein No chão Eu achei que deixaram aí pra pegar de volta Eu fiz isso mesmo, mas pegaram né Sabe o que Tava muito pesado Quem sabe fazer as ação, faz a equipa, por favor Você Chefe de susto Eu não sei fazer a ação Sabe sim Que não Opa Ó Vem cá, é só ovelha não ficar pronta pra casar lá nunca não é? Ó É só ovelha não ficar pronta pra casar lá nunca não é? Quem me ensina a fazer tinta? Qual é? Ô Jun, faz o que eu te disse desde o primeiro dia Tinta que tem bastante Se tu for lá no Google colocar pra ver a receita da skin que vai mostrar o que tu fizer pra tudo Aonde? Qual o site? Eu acho que O baú O baú tava cheio de tinta e teve um cotoco que foi lá no fogão e fez mais um milhão Quem foi? Também não sei É, eu também quero saber hein Agora ninguém vai se acusar Quero saber pra que que querem tanta tinta Quero saber que tu faz uma tinta Eu tinha feito Feita caralho Só tem 5 aqui Ai, corante tijolo Ó corante tijolo Ah, já até imagino que deve ter rolado Colocaram coisa aí muita porque esse autocraft é um lixo também Não, mas só faz tinta se tiver fósforo e pólvora dentro Carvão As vezes nem precisa de pólvora e... Claro que precisa cara Velho, coloca carvão na arcoberta Mas tinha carvão Coloca carvão na arcoberta Tinha carvão Tinha carvão 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 não serve pra fazer outra coisa lá na panela a não ser tinta Então é isso que saiu Provavelmente já tinha carvão quando vocês começaram a cultivar o negócio pra fazer essa... Pelo menos tem tinta de sobra pra gente Quando foi fazer essa poção aí ó Vão vender tinta Vão vender tinta Vão vender tinta Vão comerciar Comercializar Éeeeeeeee... Nossa tá lotado o negócio Ó os datys ficando tudo ruim vei Lagou de novo Puxa, e no turné acertou Puxa aí eu tô sem Puxa aí pro moleque Dardone Chega porra Chega porra Eu acho que vamos pintar ele Daí doido pra quem Rafael? Pode matar? Vamos matar Ahn, esse ai? Acho Deixa eu ver, é fêmea? Não é Se for pra, deixa ele guardado Guarda ele na Cropod Porque ele serve de barriguinha do aluguel Os spots Os spots de HP Tem que ter que levar Tô indo mãe Apanha Tô indo maninha Tô indo maninha Eu puxei a Cropod vazia Do Eu sei E veio uma cheia velho É, é bugado Ravenge Deixa o saco dele Devolve meu Ravenge Devolve meu Ravenge aqui Uma coisa que deveria mudar Era tipo Não deixar puxar de De panela Não poder Puxar de Desse negócio de conserva Pô A primeira coisa que o Valdo faz contigo na base É colocar os artefatos no pedestal Cadê? Olha lá em cima Tá ficando bonitinho velho Mas vocês vão usar tudo não tem graça Não, mas uns ficam ali de mim Ah tá Tem a prova que a gente fez da Cave Tá ligado? É só a prova que a gente tem A gente ainda não fez Depois que vai vir a prova Ah depois que vai vir a prova Então vamos lá fazer essa copa A Cave, se diga a Dung A gente vai fazer o que? É Tô falando do É Agora falta menos trabalho né Só falta o Diedon de vida O Mega Terra de vida E... Só isso né? É, acho que é Ah só, se esse Jex já tá bom pra começar Não, mantém? Daqui a pouco eu vou começar a cruzar ele Fica tranquilo Ele vai demorar 18 horas pra cruzar mesmo Tá tudo pronto pra casamento Flex, flex, só não mexe nele que eu vou fazer a primeira leva Catarina cara de cu Calma véi, eu vou fazer a primeira leva É a mesma merda Fica tranquilo Mas não ativa a mutação deles Um celular que negócio é esse que vai fazer a mutação? Tem como ativar isso? Não, não ativa o acasalamento deles É... Pronto, você não vai fazer a mesma... A ração né? Vê como faz Ué, do do dex Vai É, mas você sabe fazer Já ia adiantar né? Eu não sei não, eu uso a do do dex Vou fazer Vou lá na ilha de fogo de novo Vou pegar aquele rex bolato lá Vai lá Se não for Vai no Scorch Heart Que é bom pra caramba Eu tô reclamando que não foi ovo aí, ó Tem ovo pra caramba aqui na chave Tem ovo pra caramba E quem for ovo que não tem ovo? O Rafael um dia ali estava com falta de ração Não, eu falei que tá com falta de ração A ração não tem mesmo não A ração não tem mesmo não Tem que fazer mais ração A mais simples pra botar aqui no coelho Tá superior Então você disse que tava com falta de ração Faz a superior Faz a base de ração Faz a base de ração Argentavis Deixa aqui Nossa, prime mid Minha maior fã Ai viu gente, tem fã É a hora pois? É a hora pois? Não Innecessário, Rafael Por quê? Ela não É a Catarina cara de puro Oxe A hora pois ficou outra A hora pois é outra É o português maluquinho Cara de quê? Hã? Catarina cara de quê? O que tu tem entre nada, cara? É a Pineto carinhoso que tem um da outra Nossa, tem 250 ovos de rex aqui Ué, os dois são macho? As duas corujas é macho? Funk clube de uma pessoa só? Vem pera não comer, já voltei Rafael Alota Quer catar esses ovos daqui, Rafael? Colocar lá no pote? Tô colocando aqui Me ajuda aí o Juninho A pegar aqui Pegar todos? É... Tenta conseguir o máximo possível de... É... Como que eu nomei? Fogumelo raro Tenta puxar pelo transfer tu Eita Fogumelo raro Fogumelo raro Eu puxei tanto ovo pra não andar mais? Não, não Puxa meu ovo não, velho Fogumelo raro Tem alguém aqui pra me dar uma mão Vou jogar no chão Renan Senhora Tu tá com o dragão, velho? Tô 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 com o meu A gelafa do meta Tem alguém aqui Não, não Tem alguém aqui Tem alguém aqui Não, guarda ovo lá Guarde agora Melhorou É, não É, na geladeira Lá do... Já voltei, vou pegar Eu não estudo lá não, carai Estudar pro Q O que? Ok... Hum... Oh! Juninho, deixa eu falar? Pegar é... seu que raro? Eu já peguei aqui. Peguei aqui. Cara, esse ombro de T-rex pensa pra caralho. Vou perder. Que? Que o ombro de peça pra porra. Muito babaca. Pera aí que eu vou mandar nude já, pera aí. Oxe. O público pede, cara. Caralho, você dá de graça assim, né? Não sobra nem uns bits. Não. Agora pra quê? Facinho, facinho. Sempre desconfiei. A gente tem que pegar mais... Seiva, velho. Nós estamos com um copo de seiva. Vou lá pegar, cara. Acabou que a gente foi lá na... Headwind no perdão. Pois é. Eu fui lá, peguei. Tchau, o outro já dois, isso. A dúvida é deixar um... F-Heads bom, velho. Vamos abrir os caras. Não tem medo. Tradução, já não lembro seifica. Vocês sabem mais ou menos? No meio, aqui, né? Dentro da base, né? Ah, eu acho que foi espiúrdo. E aí E aí? Porra de pena. Porra de pena. Porra de pena. Porra de pena. Como é que é? Já matou fãs que... Um pouco visquinhas. Você que vai matar o fã clube? As renanzinhas. Renanzetes. 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 Pofóbices. Tem que matar mesmo. Se não matar, eles vão matar. Se não matar, eles vão matar. Se não matar, eles vão matar. O que é? 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 Não ia achar nunca. Eu tava save a parada no renderismo. Mato merda. Zuzon. Não imagina se a gente pode colocar mais desses negócios de safa não, Rafael? Hã? Pode colocar mais? Pode. Por que? Negócio de safa. Pode. Mas esse aqui já tá pra fazer isso aí. Se colocar mais, é melhor Ever. Vem, vem aqui pegar. É, mas tem que dizer que nós não já pegamos nenhum. Imagina se não for inventar pra fazer mais. E aí, Renata, ainda lá não? Vou falar. Quero fazer. Vai fazer o que lá? É aqui, hein? Matando. Tô pronto, você tá pronto? Tô, mas eu tô pegando a save aqui. Vou pegar as últimas. Vai merda, Katarina. De novo essa história. Acho que é o máximo de você ser. Meu máximo pode matar, né? Ótimo. Tá tentando chatar o quê? Nect. Um local bom, Renan. Também. É o Stink, tipo, o AC. Renan, acabou de matar um Tec Rex na live. Tá bom, mas depois eu pego aí com você, Katarina. É do mesmo jeito. Tem que novamente mais caro. Se tivesse como mexer na Wii desse jogo, não tem como não, né? O quê? Mexer na Wii dele. Não sei. Não sei. Deve ter, mas... Esse jogo é bugado. Esperou de tocar essa foda. Tipo, colocar a vida em outro lugar, as paradas... Tipo, mexer, sei lá. Ah, não. Tá com a mão. E aí, Renan? Calma. Tamanho era aquele bengala mesmo? Hã? Era. Tamanho era aquele bengala mesmo? Era. Ai, ai. Guarda a ceiva na geladeira? Ou caixa de conselho? É, qualquer local, é. Não pode guardar no... Vocês tão esquecendo de quando for pegar a ceiva lá, vocês tem que pegar... As sementes. Vocês tem que pegar a ceiva, fechar os letários da ceiva e abrir de novo, velho. Hã? Não, é só a primeira vez, viu? Não. É assim? Lá hoje tinha zero. É porque alguém pegou? Não. Não era porque ninguém pegou. E aí, velho? Ninguém tava lá, não. Pô, acabei de ir lá e não mexer. Eu só peguei e fui embora. Depois teste lá de novo. Pode ser arrumado. Vamos ver. Tá. Tão pronto? Pronto. Vamos pra onde? Vamos pro vogueiro. Tá tendo uma... A praga do dead bone e o... Coisa. Eu tô indo trocar meu... Pra e outro de novo. Que tá lá. Me dando na minha mão. E o... Tem outra coisa que falta. É o... Que... O tilaco. Mas o tilaco... Ele gosta dele da home. Ele gosta de tilaco. Ai, velho. Ai, velho... E aí... Vai, velho. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Ah, não sei se fizesse aqui. Certo eu lio, provavelmente. O que? Ou a ilha de bridge. Ah, tava testando a plataforma com o quadril. Tem, mas eu acho que aquele flutuante é da hora, hein? Qual? O giga lá lembra? Não lembro, velho. Não lembra como era? Você entra lá no servidor e eu vou perguntar pro cara. Não, depois tu me leva lá de novo. Tava pensando na cape lá do rucão amanhã, mas... É bom fazer de mega-terio ela, velho. Não vamos ter mega-terio o suficiente. Ela é bem mais difícil. Isso aqui tá 20 barra de 100, melhor a gente falta, não? Não, guarda, guarda, guarda. Dá tempo. Não tem mais difícil... Não tem mais difícil. Mas o que é que tenho que acontecer é um ultrador. Ai, cara... Deixa eu ver, deixa eu ver só... Eu não tenho mais difícil. Eu posso subir que eu ganho, é merda. Eu tô levando o bichinho. Ah, velho, meu bichinho vai ficar aqui. Por quê? Era um cachorro. Maravilha. Caramba, tá bolado. Ele que pegou o cachorro. Esse dragão tá consolidando, Renan. Consegui guardar ele na... Pode? Cai. Não, dá um cachorro do dragão aí, tá bom. Eu acho que eu guardei. 29. 34 de vida, 29 de tempo. Não, não, atualmente ele distribuído, tá bom. Ah, tá, tá com pouca vida. Isso. Tá vendo o dano dele. Uhum. Eu coloquei 20 mil de vida no meu. Eu vou botar mais vida aqui. É, pra conseguir fazer a próxima cave de Barionic, provavelmente. Eu vou pegar o petróleo, tá? É, mas deixa pro final, deixa pra depois quando nós for ir. Não, não, não vai ficar full, não? Não, não, quando nós for embora, nós... É, velho. Ó, ninguém tem que lembrar de ir lá no Genesis. Não, não vai precisar. Não, não vai precisar. Não, não vai precisar. Uhum. É só ir lá na cama e voltar? Vai lá, dá uma passeada ao redor da base e vaza. No final da caverna eu voltei lá pro começo. Porra é essa? Você ta com saudade? Eu não tava não Ah que bug vibe A rota deve ficar uma merda Arc lag, buzz e sorro, vibe Quem que fala isso? Uma piranha que faz vídeo que vocês falam que ela não sabe Uma piranha, a ideia é falar Ah e vocês estão em live e eu que estou falando merda dos outros Interessante essa porra Boa Rex fêmea Normal 150 com 52 de vida Normal? Leather o máximo Se quiser pode armar Nós vende pra alguém desesperado Exatamente, tem gente fazendo business A gente vende, é moeda de troca Troca por um bicho que nós vamos querer Talvez o Megatere Alguma coisa assim É como meu nome é? Não sei o que Seus brudinhos Não As queridas do brudinho durinho As queridinhos do brudinho durinho É isso aí É isso aí mesmo A menina Dos bumbuns durinhos velho É isso aí Uhum Todo o vídeo velho A parada que você não acha muito conteúdo bom de Ark No 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 Hã? Noobless Se alguém fala em inglês A maioria das coisas que eu aprendo é em inglês velho Tipo Mas eu tento E aprender mais pela questão do cara fazendo Que ele falando Uhum É muito pessoal Youtube brasileiro não me agrada muito não Mas é bem fraco meu Youtube brasileiro De questão do Ark É Não gosto de quase nada Não esquece de deixar o Não esquece de deixar o Eu tava vendo o vídeo brasileiro que o cara confundiu o peso dos negócios moleque Veja gente Não esquece de deixar a tua besta dentro do dragão E cuidar pra não jogar O dragão ainda não entrou aqui Agora? Tem café? Não Tem café não Tem café agora? Correu Oi Olha onde o bugou reto No Como é que ele vai tomar isso? Ele geralmente cai pra lá Não é não? É Nossa senhora Mata na magia o bicho que você não colhe a carne Fica pesado Eu vou matar os megatério e tudo então pra respawmar Um hum É assim mesmo? Se for ruim Ah sim Tenta tirar ele de lá pra ele cair na lava Ele cair dentro da pedra Eu só não trouxe comida rapazi NÃO NA PEBRA Eu trouxe aqui. Melhor na pele. Se achar alguma ovelha, doma. É mata, quer dizer. Eu deixei duas ovelhas aí, velho. Caiu. Eles mataram já foi? Isso aí. Tem duas ovelhas dentro do negocinho aí, velho. A caixinha. A não ser que mataram, eu não sei. Caiu. Eu tento não viajar na água, gente. Porque se cair, você não morre tão fácil. Fazer o que? Viajar na água? É, ficar andando pela água. Meninhas pernas é que nem eu não. Até quando ele vem pro... Pra ilha do povo, ele não passa pelo lava não. Vai vir com cinquenta de vida assim daqui. Vai vir com cinquenta de vida assim daqui. O maior do homem do café é que eu não vi aqui não, pai. O quê? Jogou o pai fora? Hum? Como assim? Se na hora que eu tiver tomando café, você não veio aqui não, pai. Não vi nada. Caralho. Ele veio procurar uma coisa aqui, porque pensa que deixou aqui. Se na hora do café, o senhor não veio aqui, pai. Pra deixar essa coisa. Pensei que era aquele... Igual aqueles caju com... Não gostei de ninguém ficar perto pra comer, sabe? Não tem problema não. Não tem problema não. Quando eu como eu compartilho, tá ligado? Eu não compartilho não. Tô fazendo um estoque aqui no armário. Tô lá na padaria, cata tudo. Tô guardando. Tô faltando um pouco de maldade. Hã? Tô faltando um pouco de maldade. Tô o quê? Tô guardando. Aqui em casa é tudo morro de fome, meu filho. Mora umas oito pessoas aqui em casa, hein? O que eu acho que morro na trilha dele? É 10 minutos. O que é, Renan? Macho, 112... 21... Mate. Para a infernção. Esse dragão fica com essa cara fácil na minha frente, se fulgada. Pensei que ele matar os rex normal, Renan, que ajuda a resumir. Ele tá tentando catar o que, Renan? Ele tá tentando catar a Hex. Porra! Ele disse que vai compensar esses dias porque ele não teve que compensar. Caralho. Boa ficar aí pra uns 5 dias. Tá uns 5 dias. Tá uns 5 dias, 10, 400... Semana do Hex, essa daqui. Valeu a pena. Eu achei uns 54. E foi pra 57. Bem mais forte. De 47 foi pra 54. Tá bom. Gridou em cima do time. Pois é. Eu acho que 54, dificilmente alguém consegue mais que isso. Esse aí tá bem complicado. A gente vai vender tudo depois. Pois é. Eu acho que é muito pro bicho. Eu vendeu Junin. Catador de Hex. Tomador de Hex. Achei, mas se ele achou melhor, toda minha caça foi inult. Ele é show de vida. Ele é show de vida. Qual Ahh. Mechal de Hex. Pode ser pôr. Noooon! Meu inherentão! Tá matando esseékareро? Pela This Slap kost? Cadegao, Ph Weapon para que caçaih! Ficamina? Ah, o Will tirando contra o Ficamina. Normal, o bicho se mata o tempo todo. Fica ruim de tomar isso, nossa senhora. Aqui é ruim. Olha, ele está 150, só que ele tem só 18 de vida. 18? 18. Os outros status, Vinny, provavelmente está nos outros status. Tá, não, está em peso essa porra. Vai aí, tá vendo? Agora, sabe o que eu estava percebendo? Lá perto da nossa base, estou tendo um spawn de bicho level alto. Estou perto da nossa base, em volta aqui do Valgueiro. Bem pertinho, tipo na parte de cima. Eu peguei o 1MT31. Mas é lá que eu falei para vocês procurarem, né? Vocês estão procurando onde? É, por todo lado. Não, velho, o foco é ali, Rafael. Pegatério, o Tiranus, o Daemon. O foco é ali. Estou destruído por casa esclarece de um Bratinho hepato. Estão destruído pela Verox. Estão destruídos para a vida. Sim. Estou destruído pela Verox. Estão destruído pela Verox. Estou destruído pela Verox. Nós temos que manter a Verox记eta por Sardar. Então, eu vou ficando assustando no site. O Commander käryca vai Murder, tá para ir Do petróleo não foi não vini? Aham Foi Tinha ele boladão lá E o que aconteceu com ele? Morreu, o cara matou Tem um mega terro com 27 de dano aqui, eu vou matar ele né? Dano já tem bastante Tem 40 de dano? Ah, 27? Troca a chance Esse coração pulmão de tirano Não serve pra nada não Isso aí é aperte-se de boss Então não é melhor a gente ficar cortando isso aqui não? Não dá pra passar de mapa não Não, a gente deixa nesse mapa, vai que tem um boss nesse mapa Hã? Guarda aí ué Vamos parar aqui, a gente vai ter que voltar aqui e buscar depois Boss descenter nos SP não Não é descenter não, valguero Tá, a gente vai guardando A gente já tá aqui mesmo né? Melhor que eu jogar aqui fora Ah não, também é pouco Dez ... ... ... ... ... Tá bom não, né? Não dano, não. Como eu falei, o tirando é suporte. Se for ter que bater é porque o boss matou todo mundo. O que ele tem que ter então? Tira e estamina. Eu pego um peixe. Eu pego um pouco, né? Puxa. Música 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 Cara, é um dragão? Um maluco. Cabanas também, sai de cima da larva. Cabanas também, sai de cima da larva. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 114, macho, 28 Tô vindo bosta agora Tech O jogo foi só pra me contrariar Agora que eu tô atrás realmente Eu não sei nenhum Tô vendo o nível 90 agora Uhum A gente tá a ser tão podre que tem um alço pra gente chutar aqui Ele vai me matar fugindo Ah Até bem que o alço não bate Ah Temos a punta, temos que eu cair essa daqui Sou um capital Engraçado pra mim E aí 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 Et ontem E aí E aí E aí Sexy 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oito de vida foi pra 33 de vida O que é isso? Só dó Oito de vida 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 Ele é muito mais móvel, eu consigo prestar muito mais atenção jogando com ela. Eu vou continuar jogando com ela e depois de um tempo eu pego... Eu fico andando com o dragão mesmo na Pokébola, porque você achar alguma coisa pouca, é bem difícil. Pegue e joga ele na Pokébola, muito em cima dele, coloca o janetário pra subir, pega o Megateto. Tomou de item meu aí também, eu vou levar depois pra outros pontos. Se for item de utilidades, deixa aqui junto, tem sentido que levar pra lá. De que? Utilidade. O set, essas coisas, tem sentido que levar pra outro. Armadura? Sim. Armadura, ficareta, machada, essas coisas. Lá já tem tudo isso. Isso aqui é Flash 20? Não, não, Flash eu acho que eu tenho. Tem, Flash 20. Ah não, 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 puxou a trinta, Virgínia! Ai meu Deus. Ela já nasceu assim. Arruma ela. 26 de vida e 26 de dano, será que vem alguma coisa? Level 150, descumpri. Cadê? Tá aqui dentro? Deixa eu colocar. Tem carnês, gente? Tem, lá no meu bicho tem. Dropa aqui é melhor, já tô aqui. O meu bicho que eu falei que tem. Não, não, a besta. A besta tá aí dentro. Rosinha. Tá falando do dragão, hein? O que? Ah, a galinha tu não tem, o dragão também. Vai carne cozida, você quer ou normal? Não, normal. Carne nobre, então carne de... Carne nobre tem ali na galinha. Uhum. Vou lá ver se acha um... Um carneiro, cara. Não, não é? Tem muita coisa. Nimsta tem uma. Como um gulório no movimento? Não, não tem onzeительно. Quando você faz onde? Há de novo tempo cana que nem mandar na galinha. a minha galeba também suave e aí E um tirando 130 com 29 de vida e só 15 de vitalidade E aí o que é o meio? É o 130 E aí o meio? Oi! O que é contigo? E aí o tirando 29 de vida Aonde? Aqui é o doutor Ai estou indo aí, fale onde você está Então eu vou matar os vestidos em volta dele Tá, mata aí Está dando uma cochilada aqui, pesou minha cama a cara Onde está Rio? É comigo não, é com o Juninho Você está na base? Eu vou na base Tá bom. Vou lá ver essa armadilha. Ai, socorro, bicho me trapou. Mata aí. Tá pra cima ou pra baixo? Deu doença de rata ainda. Tá pra cima ou pra baixo? Pra baixo. Pra base. Não, pra cima. Meu Deus. Desacordei nada, gente. É, peraí que eu tô com doença de rata aqui. É, 44 e 17. Aqui em cima, pra ver qual foi. Aí você, tá me vendo? Não. Não, peraí. Vem do ladinho da base. Ah, vou voltar ali pra base, você me leva. É pra baixo. É pra cima. É pra baixo. É pra cima. Aí você. Cadê? Cadê? Vem pra tua esquerda. Não tô vendo vocês. Vem vindo, vem vindo. Vem direto pra tua esquerda. Isso aí, vem direto agora. Só descer aqui embaixo agora. Cadê? Cadê ele? Tá ali, batendo no mamute, ó. Tira aqui. Contê ele isolado. Vou pegar o mamute. Oi. É um Yul tirano? É. Cadê? Eu falei que era o Yul tirano. Cadê ele? Eu não tô vendo. O mamute aqui, ó. Onde eu tô. Procura ele de um ali, velho. Tá vendo que tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pum. Eu tô antes de rato. Valeu. Ah, aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Porra, que... Ai... Puta da puta. Voltei, cuzante. Tá falando, mutada. Tem alguma cela? Eu posso comprar uma cela que dá mais dano na minha gentalha? Ou é só a armadura que ela ganha? É só a defesa. Tá, vai tomar... Mata o bicho. Tá batendo ninho. Enrolando ele. Você vai tomar... Cê vai tomar fear. Não, tá de boa. Só a gente tem que matar o bicho. Descubra. Fecha a porta. Fica nem aí. Ele tá com 5.300 de vida. Tenta não fazer ele ir muito longe. Ele é meio burro, ele vai de qualquer jeito. Você tá aqui pra perto ainda? Tá ali. Eu tenho que trazer ele pra minha armadilha. Quase de ponto. Ele aqui. Tô pertinho. Tô pra onde? Tô com medo, ele pula ali do nada e já era. Mata os bichos ao redor dele, que ele não vai pro bicho. Aquele lado eu faço a armadilha. Ele tá indo embora, cara. Ele tá indo lá pra casa pro carai. Foda, velho. Pula do teu dragão, Rafael. Nem me deu a cria doença. Nem me deu também, velho. Nem me deu também, velho. elo mais um dos bicho. 3. 20 segundos. É bem alto. A sua genta tá com uma de dano. 800? Sim. A gente devia fazer as paradas nem um rapidão não. Mas tem umas rápidas pra fazer junto. Ah, ah. Mas sabe nele socar 4 portão de merda assim? Não. Ele some, pode sumir. É até armadilha de urso. Cadê ele? Armadilha de que? De urso. Que armadilha é esse? Quase. Ele tá aqui comigo. Só se arcai. Eu coloquei um dedão dentro. Não sei nem o que tá, não. Eu tô na armadilha aqui no mesmo local. Bom saber se é o mesmo local onde entra. Prendi ele, prendi ele. Eu acho que é ele. E aí? 130? 29 é. Prendi, tá preso. Tô perto do lago. Tô perto do lago. Mano, ele me jogou lá quinto dos infernos. Tem um dedão e tem um bicho aqui. Tô perto do lago. Tô perto do lago. Puxa o dedão com as tênis. Tá pro juni? Tá, mas eu vou... Tentar derrubar o dedão. Ou coisa. Aí ele for no dedão. Não precisa não achar vocês ainda. ... O dedão não para. Ah, caiu. Parece que é muito difícil de achar um desses, mas não dá mais. Sai, bicho, me bate aqui. Bora, me bate aqui. Ah, mano, vai. Me ajuda aqui, velho. Tá cheio de bicho me enxer no sapo. Ah, o bicho pegou. Ai, meu Deus, vou morrer. Ai, vou morrer. Eu caí. Morri. Caralho, onde você morreu? Tá safe. O bicho tá prendido na armadilha. Agora eu preciso de carona aqui. Tô indo pra base, então. Aí eu vou saber ir pra esse lugar aqui. Não, deixa eu dar kit iniciante, kit. Cash. Mata-se essa praga que tá aí, ou... É um alce, um alce não? Como é o nome dessa porra? Netiçado. Isso. Até tô indo pro local lá, Junior. É basicamente só você vim pra base, descer pra baixo e... E... Pegar o rio. Ele tá no rio, literalmente no rio. Tem um lago e tem um riozinho. Nossa, até a porra de um Argentavis lá, sério mesmo? Ah, não, é você. Deixa pra ele comer, deixa pra ele comer. É... Ele não come não. Come sim, se você hitar ele, ele come. É, não sabia. Eu pego outra coisa diferente. Vou te vestir. Tem como carregar a cor? O... O Hexperm aqui veio com 42 de vida. Tá bom. O Hex não compra o... O Hexperm. Ah, como um BD? Mais End. Ah, vó. Mais BD e Hexperm. Você recupera a vida dessa praga. Ou alguém traz uma Cruja aqui que não vai recuperar ele. Eu achei que podia... A Cruja joga rápido igual a Gentiles? É, sim. Vou voltar não. Vou lá pegar na base. Vou lá. Vou lá pegar 100? Não. Beleza. Eu tô tentando levar um Carnotauro pra ele comer, mas tá difícil. Trouxe um Serra. Pode que ele... Aí, voltei. Mata esse bicho aí. Ele não cura não? Fica esse bicho daí, senão esse bicho aqui, velho. Ele tá com pouca vida, velho. Ele não tá querendo... Tá com medo. Tão perto de um Drop amarelão, né? Tão perto de um Drop amarelão, né? Sai de vocês aí, ó. Tem que pegar Cruja lá mesmo? Pega, mano. Tá com medo. Vai dar uma merda esse aqui. Nossa, acho que você matou um bicho de 150. Ele tá com medo. Ele tá com medo. Sei lá. Caralho, tem um bicho aqui batendo. Tem um porco aqui pra variar. Eu coloquei pra teleportar com o bicho me batendo. O que vai acontecer? Nada. Ah, tá. Já ia morrer, velho. O bicho me arrastou pra casa do cara. Aí eu consegui teleportar ainda. Morre não que for desse porco não, velho. Pode pegar qualquer Cruja aqui? Uhum. Beleza. É legal, mas é fácil. Nossa casa tá tudo aberta aqui. Tem um dedão dando dano nele. Matei, eu acho. Ai, meu Deus. Vou matar ele. Tira ele dali. Não bate. Tô batendo. É por fora. Ele tá por fora. Seu range é menor. Cuidado, Rafael. Ah, o Renan tá aqui. Ele tá normal, velho. Ele tá foda. Tá em cima da base. Tá. Já peguei. Tá com 3500. Ainda tá suave, mas não falta um retardado pra vir aqui. Daedon batendo ele até morrer. Viu? Tá vendo que ele é muito galinha? É só ele ficar assim os carnotais dele que ele fica todo mansinho. Se eles carnotaram ele que invoca ou não? Não. É, sim, ele invoca. Ou ele... Tipo, ou ele comanda. Tipo, ele não ataca, a gente tá atacando ele não. Hã? Só corre. Pelo menos quando eu domei o outro, não é que eu tô escuro. Tá correndo. Hum, então essa é a armadilha pra vocês... Serve pra quase tudo. Dois por dois, né? Vou tentar derrubar ele assim, velho. Espera alguma coisa ali, velho. Tá correndo. Tem bastante ponto pra distribuir. Se fosse pra distribuir, isso é onde? Começou a atirar? Vou dar um tiro só. Eu acho que dá, velho. Valdeiro. 13 mil não dá não, velho. Ou dá? Acho que dá, velho. Não dá, velho. Quantos de dano tu? 175. 175. Precisa de quanto de... 13 mil? 13. Precisa de mais ou menos umas 15 flash. 15 flash. 2 mil de vida mais ou menos. Pô, ele tava voltando. Nível é um lugarzinho que eu achei um cego. No início nível 30. 20 flash. 3500. Vai dar ou não? Dá, futebol. De olho na vida dele. Foda que ele é 130, né, velho. É bem difícil de tirar. Caverna aqui dentro de novo. Espera um pouco, Rafael. Atira agora mesmo. Espera de uns 5 segundos. Aí vai baixar tudo o negócio. Vai, atira agora. Não vai baixar não. Espera. Atira. Espera. Ah, tem um dedão aqui. Atira. Tem um dedão aqui, rio. Eu vou atirar. Você vira com o dedão ali. Não, então. Não tá safe, tá safe. Pode esperar. Ei, Juninho, tá vindo? Acabou, acabou, acabou. Caiu, mas vem aqui, Juninho. Bota aí a comida. Hum, eu não tô com... Carne de carneiro. Carne... Oh? É um troço. Bota o carro de carneiro. Não, o carro de carneiro não. Não, o carro de carneiro não. Não tem carro de carneiro. E foi. Aqui no... Oh! Oh! Fala. V... Vênus em gramas. Você tá parecendo o cela do Denonicus aí pra vocês? Que aqui pra mim eu não tem, não. Acho que não. Deve ter trocado em nome, provavelmente. Hum, hum. Tu tá trazendo carne de negro, Carneiro? Não. Já tentava... Já tentou aqui. Vai ter que ser Prime, rapaz. Nobre. Pega aí, rapaz. Não, não. A Prime é um lixo, Renan. Olha o Rio. Falando. Tá no Valguero. Valguero é uma linha chata. Tá muito longe. Aí, ó. Cadê tu, ô... Cadê a Coruja, ô... Juninho? Vão curando ele aí que eu vou lá. Ver se encontrou alguma... Vai lá. Tony AAA Designですね. Ele também vai lá. Novo deốn emana. É maravilhoso mesmo. Entendi teve alienção. Novo deốn emana. Se요 poufins são asneia de pensamento. Então, por isso, será que era bom pra criar uma loja? Se não, nãoingersamente. Segura ele. Vai lá em cima, Juninho. Aperta botão direito e cheira segura. Em cima dele. Tá, tá correto verde. Eu vou matar ele, não? Não. É com 309 de 2xU3, nós vamos Bhatta. Não! Assim não! Assim não! Isso vai dar dano! Chega aqui devagar, pousa do lado dele, aí aperta e segura o botão direito do mouse. Morreu, o Jim mandou ele em cima? Não! Em cima dele não, fô! Tô puladinho dele! Em cima pra pro lado! Ele é da arrasante aqui! Aí! Carai, que da hora! Olha esse... Grava aí um... Ah, não é valguero também! Cara, que poruja foda! Ela mata coisa também! Geralmente cave, né? Pode ser o... As entradas do... Os mini aberration, ou mini, não sei o que... Isso aí vai! Pode distribuir energia também? Tô aqui no center aqui! Ela é basicamente a energia! Energia e vida, né? Tô aí no other, Renan! Galera, eu vou sair aqui até mais pra vocês... Tô aqui no center aqui! Tô aqui no center aqui na caverna! Ela não é boa pra matar também não? Os bichos? Tipo assim... Aperta C, Guilherme! C? Sim! Quem? Na... Que que é isso? Na Krune! Feito... Ah, dá? Apareci! Caralho! Eu vou usar ela, foda-se! Espera mais! Carregando aí... Errou! Tem isso também? Ah! Tira bem no... Caralho! Cheio da ração! Tem isso também? Ela me congela também, tá? Tu tá me dando um vídeo de jeito de ver? É... 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 O que é isso? Caiu bem pra fora, ele, né? Se eu estrape na ataca... Tá de olho, gente! Cuidado pra ele atacar aí! Calma! Se tiver alguma estrutura aí, Rafael, pra fechar aí, fechar o quadrado... É não! É melhor! É melhor! Eu acho que ele caiu fora! Pega os... Os portões que tá lá na base, velho! O incertes aí! Não, mano! Não vai morrer não! Fica suave! 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 Fica suave! Vou pegar aqui o portão por pegar! Mas... Não, deixa ele reto! Acho que não vai... Vai ter problema não! Acho essa porra da sua vida! Não, deixa ele reto! Não, deixa ele reto! Não, sei lá! Agora tá o perro! Ah, eu vou pegar aqui! Ah! E.R.A.R.I.O.S. Erratério 150 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, miranha? Mas miranha não chega a ninguém. Chega sim, viado. Ele tem visão noturna? Tem uma visão que fica mostrando. Você nunca viu andar essa miranha, não foi? Só não tem, mas não sabia que ele faz isso não. No C também? É, não. Já é passiva dele. Assim quando sobe nele, fica mostrando. Ah, então eu vou catar miranha e vou miranhar por aí. Mas ele não vai matar ninguém, né? Não. Por aí, pelo menos eu dou uns ataques aqui até matar. Ele também, vi. Que dependente do bicho, ele se cura e não deixa o bicho aplicar. Tá arreitando, perfeito. É, meu. Como é que essa piranha aqui, se ela chegar perto do chão, ela pousa? Saíra do pé. Ah, achei, meu. Fechou? Fechou. Eu vou com esses bichos assim que é móvel que eu tô deitado. Eu não vou nem aí, vou só... Fultar. Vem, velho. Vê se acha outro. Suave, você achou um, tá suave. Eu acho outro pelo... Aqui no Coisa mesmo tem. No próprio local. Precisa levar alguma coisa pra ir? Já tá no Coisa Prefeita. Calma. Precisa não, nós conseguimos aqui, velho. Traz, traz Kibo, velho. Tem um bocado lá. O cozinheiro trabalhou. Tem que se precisa de o Dinossauro com 26 de... 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 Tá, não. 26 já tem. É, ela tá pegando muito. Esse ataque dela que estuna, na verdade, não é muito bom não. Porque estuna o bicho aí, você também não consegue dar dano. Mas você também não leva dano enquanto isso. É bom pra... Pra realmente paralisar o cara, o bicho. Dá uma acalmada, sabe? Se quiser cair. A galera quer dar um... Eu já vi o rasante dela que ela dá. Oh, esse bicho aqui me deixou stunado, velho. Mega atério. Qual a razão você vai precisar? Não precisa de nenhuma, não. Não, mano. Caralho, filho da puta. Cara, eu vou morrer, velho. Ele vai matar minha coruja. Como que ele consegue? É um mega atério. A coruja é fraca, velho. Vem alguém aqui me ajudar. Não é fraca não, velho. Ela tem uma cela. Opa, caralho. Não sei onde você tá pra te ajudar. Moço, eu vi no dragão. Vai ver qual eu sou filho da puta. Vou comer suco. Só esse, esse, esse. Mata a cela, porra. Ele é um mega atério de 150. Quanta? Quanto que... Fita. Renan. Oi. O mapa tá aí, só faltam os modos. O mapa tamo aí, só faltam os modos. Ah. É? Uma puta Não entendeu Rafael? Oxe... Vado morreu Jovei Vado Suicídio A coruja enche o meu HP? Enche Cadê tu rapaz? Tá com o dragão Tô, tô aqui na... Olhando coisa Na doma do bicho Na doma do bicho Mota nem de lá É Dá um hit Dá um hit Dá um hit Vou colocar mais de fora Por quê? É lua Ó o bicho tá atacando Sai de perto do bicho Sai de perto do bicho É Volgueiro, né? É Aqui Rafael Não mata, tá junto Ó, vou dropar ela, tá? Ah tá Tem que cedo Ah, 19 pessoas não vai ver Tem 4 do bicho 660, eu acho que era melhor ter domado ela Aham, 660 Acho que era melhor ter domado ela em Rio Já era, mas... Vou até pegar alguns aqui Vou encher uma pisa Posso guardar meu bicho, tranquilo? Pode Acho que pode Ô Renan, tu já tá aqui no Valgueiro? Já? Já Acho que tem que pedir pra trazer salve Salve Nossa Coloca dentro do bicho Já era Vocês tão próximo da base? É da base, né? Uhum Estão logo embaixo da base Podemos passear? Podemos passear Se eu pular ela do alto Vou encher vida pro caralho Você já viu o rasante dela, né Juninho? Já, já Se você bater... Se você bater com tudo No chão Ela, tipo Dá um stun em área Eu vou bater... Isso pra gente traves aqui Tá no passeio? Tá Acho que cá Porque ela tava... Eu tava levando dano aí Ela para Eu vou me matar Tá Tá Tão lá Tô no pau também Tá com o lobinho aí Tá com o lobinho aí, rapidinho Uhum O status dele tá bom? Vai O status dele tá bom Será que eu não vou acertar vocês, então? 35 Não, não vai bater aqui, velho Pode bater em outro local 35 de vida 37 de terra Ah, bubô Nossa Caraca Acho que ele tá tudo 30 35 35 30 Tava bem balanceado Uhum Uhum Vê que é vindo pro melhor Tipo, mas mal Eu tô na zinha Eu tô na zinha Eu tô na zinha Eu tô na zinha Não Pode puxar o zinho Tem que ter uma faculdade pra nós Só cuidar pra não matar mais na tela pra ir atrás, então? Eu tô na zinha E esse mega telo aqui com 29 de vida Pega aí O outro Mega-Tero tava com o que, Rafael? Dano. 40 dos danos. 30 dos danos? Aham. Se apresentando para a Avenida... Não era, Rafael. Dormir de novo essa porra, só foda. Pera da moção, tá mortado, tá mortado. É dessa dragão aqui, rapidão, né? Vai matar o bichão, então? Esse vídeo, né? O outro logo tá com quantos de dano lá? Dano? É. Não, é vida. Qual é o texto de vida? Não, mas a gente tem um de dano? Pronto. Não sei, velho. Esse aqui tá com dano. Tá com 37. Claro, ele tá com bola qualquer coisa. Tá com 37. Tá com 37. Tá com 37. Tá com 37. Ó. Vem aqui, me ajuda a derrubar o Mega-Tero aqui. E ó, no quadradão aqui no meio. Cortei! O Mega-Tero que a gente tava era vida ou dano, Rafael? Cortei! Vida! Era vida, era? Não, precisa vida. Sim, o que a gente tem é dano. Ok, né? Comecei a derrubar ele. 29 de vida com tudo. A chove é 29? Uhum. Nível. Isso aí parece sim. Eu ia matar esses bichos, cara. Opa. A visão noturna gasta energia? Uhum. Gasta. Por isso que eu tô falando sem mana. Sem mana. Sem mana. Hihihi. O que que eu tô com um simbolozinho em cima da minha cabeça? Cara, tá pensando... Acho que lá no... Como é o nome daquele jogo que vai sair o 4? Quanto que tá aí? É Diablo 4? É o Diablo. É o Diablo. Vou jogar também. Cai. Opa, tá no... Ajentado da cara. Querendo que essa aí é o... 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 O Pátio do Exílio 2. Parece que a gente vai fazer uma versão 2. Já volto aí, peraí. Beleza. É, a versão 1 deles é um... Personagem muito cagado. Vocês fizeram uns personagens maneiros. Opa. 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 O que vai aí, velho? Bem mais simples. Se não tivesse aquele bicho lá, ele transportava ele. Eu vou criar o 4.4, 4.4 e acabou. Mas tem o recurso que você tem pra fazer aí? Eu acho que tem, velho. Se não tiver, tá tudo perto, Rafael. Pedra, palha e madeira. E aí? Esses houses tem muitos. Deve ser muito difícil achar um que tem muita vida, né? Eu não, tem muito. É mais fácil, né? O que mais bicho tem, level alto, o que mais fácil achar o... O estudo bom. E agora parei no espaço sideral, sideral. Repara a cara, isso aqui não é normal. Viagem astral, e agora parei no espaço sideral. Não preciso de nada, tenho só o som e a lua inteira. Pega a caneta e o papel, porque hoje eu tô total pra brincadeira. Sou brasileira. Gente, eu tô com... ... Ah, mas aqui tá bom. Olha... Olha, caracato. 29 diz que... B até 25 de estamina. Os dois tem que vir bom. E aí, seu corujo. Renan, denuncia lá. Aproveita que o Renan tá... Os cara tão... Demorar muito, o cara vai falar assim, ah, mas foi um não sei o que. Demição, o que? É o cara lá que roubou a doma do Renan. A última flecha, flechada. Demorar muito... Ah, mas vai parecer aqueles gatos que roubam a tua comida, ou você vai jogar água gelada nele, ou você vai bater nele depois de, sei lá... O gato não vai entender porra nenhuma. Qual que vale a pena ser os meus... Ah, fala sério, velho. Com 30 de comida, rapaz. Com 30 de comida, rapaz. Ah, mas vai ser os meus... Ah, vamo morrer, eu só faço isso. Ah, o Renan denunciou. Oh, tá aí, Renan? Ele saiu O Osmo mandou fazer a Fazer a O ajuste Na denúncia dele, ele só mandou O mapa até center, não falou que mapa Não falou o nome do jogador, não falou Pô nenhum Aí, velho Tem até um Walsh nadando no meio do rio Aí, nada, né? A gente lembra daquela base que tinha perto da nossa aqui no Gênesis? Hum, lembra O cara cercou essa parte de cima praticamente todinha só pra ele Ele já tava fazendo isso, né? É Denunciar quando é assim, velho Olha no screenshot O que é que ele tá brilhando? Brilhando o que ganha no começo É mais spawn Nossa É lindo esse bicho, né, velho? Tá louco Lindo demais Aí, pra denunciar, você tem que mandar uma print que você tinha casa e lá não tinha nada? É isso? Não Só denuncia lá, falando que ele construiu fechando tudo Menos um Morreu? Ai, ai Tem alguma coisa aí pra pegar? Não, não, eu pego lá Tá muito longe, não Só preciso ter uma carona 40, 25 Dá uma carona, já? Não Aí, eu vou deixar o margentado O dragão do Renan tá aqui, eu vou lá Seria bom se o bicho quente invocasse E o tirano invocasse os bichos alfa Pra matar os outros Invocassem os 4 giga alfa pra matar os bichos Porra, um alfa de nível 5, como assim? Eu vou deixar o argentado aqui na base Pra quem precisar Tem que morrer de voltar Eu tenho mais 4 argentados Eu rodei, rodei o mapa Aproveitar que tá no valgueiro, vamos pegar polímero Eu tenho que lembrar como que pega polímero nesse mapa aqui Organic Birthday Ai Renan Cara O ADM manda você arrumar a denúncia lá Você postou lá, não falou o nome do cara Não falou o servidor Que é Coitado do ADM, deve dar que nem desesperado Tô que nem desesperado com essa quantidade de denúncia Ainda mais servidor novo Oficial Alar não sinto mais que o servidor tá com muita gente A gente é sempre lotadinho Volta mais divulgado Ih, fodeu. Ah, vai parar. Cadê a gente tá? Que legal, coloquei um pra seguir o outro. Nunca mais uma piroca massiva do lado alto no marco. Fodei ela antes. Vai nessa. Nessa, a coruja veio só uma porra. Que roubada, moral. É isso que eu tava pisando, de um binóculo que fosse uma coruja. Essa é novidade, hein? Lógico que essa visão aqui, ó. Tem um binóculo que fosse uma coruja. Um radar de binóculos. Tem um radar. Vai, eu aperto a ER no teu binóculo. Aquela visão cagada que tem um dragão na frente. Um cabeção. Um cabeção. Um cabeção. Eu tô aqui em área, olha isso. Roubada. 64 níveis. O bicho vai ganhar. Eu tô achando que... Eu tô achando que... 64 níveis? 64 níveis. Ele tá solto! Eu tô achando que ele vai upar muito em peso Porque ele tá só com 8 de peso Ele tá com pouco de dano Pouco de velocidade Tá vendo Renan? Já joga a Makumba, tá vendo? É otimista Joga a Makumba Pode derrubar esse Lobby Mas hoje eu tô falando de verdade Pra minha saúde e pra minha liberdade Que bom te encontrar nessa cidade Que bom te encontrar nessa cidade Um mega técnico cagado Tá morrendo né Aguenta 2k de vida ainda Na 500 Dá um tiro nele aí Errou 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 Caramba, tá ruim Errou Errou Eu tentei dar um predict Não deu muito certo Errou de novo Eu acertei mas não deu dano Eu acertei mas não deu dano Viu? Olha lá no rabinho dele lá Olha lá no rabinho dele lá Não Caiu? Não Aguenta o dano mais de um tiro? Não Pera aí Vai cair Tá de graça Vai cair Vai cair Vai cair mais um tiro logo Só mais um tiro Só mais um tiro Caiu Caiu Viu Qual o som que ele foi É 57 Cadê The Center Oficial Definto tem dor de vida a mais sim agora tem de vida já o vênus de energia tava com a não lembro tava 29 não 29 tá não não é isso que eu tô falando não ó e ao peso por só tava 8 né foi 14 37 só de energia mas não é rafael é macho esse que pegou pegou agora a gente e o outro era fêmea não era macho e aí tá fudu eu vou fazer um serenho no final acho que não tivesse mutador agora não tem mais não ao mutador transforma em macho para discurso é o que tá lá rafael com 45 de dano era macho fêmea mega e eu acho que era fêmea por isso que eu não quis transferir de mapa então ela tá aqui ainda tá deixa eu ver para cruzar assim que eu consegui um é um bom o cara tem duas agitadas aqui na na base não tá aqui não é não rafael tá ver se tá certo agora se melhorou o cara criou um vídeo né marca marca ele agora fala pronto ajeitado como assim agora o cara tá no screenshot no screenshot no chat e o nosso bom tá te deixo a tá achei que você já tinha é bem editado lá e o que irmão tá bom bom e ele pede comprar para colocar qual da regra que foi a coisada né mas tem que achar lá é não atrapalhar a doma de outro freio alguma coisa tem que achar isso aí dá fome tá juninho e aí olha o o o o o o o Ficou pendurado velho Eu vou até guardar Eu vou até guardar Eu vou até guardar o KankFace Sua KankFace KankFace Deixa eu tirando Aqui também Esse bicho bom Bão Bão Mataram um lobo ali Mataram 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 Tomou já ele Não Tomou não Eu vou procurar o O Tignin ta aqui curando o lobo Putio pra caralho pô Que negócio Eu quero uma dessa Ué, você ta usando? Não eu quero uma dessa Mais Só umas 30 O que é isso? Desculpa, apenas rapidinho, o que é isso? Desculpa, 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 desculpa... Não tem como fazer cave com ela não, né? Porque ela é vinh... Ela voa, né? Não, peraí, 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 achei que tinha um boom com ela É o som vinhando da hora Que susto, achei que tinha um boom com ela Diz uma coruja tech Cuidado com esses ataques aí, seja lá quem estiver atacando com o dragão Eu me ouvi que ela sentou mal. Rafael O genio está com a Coruja aqui passando todos os lugares usando habilidade Para curar, seja lá o que for que tiver aqui Véi Cadê a print do Ah lá, come um montão de carne Seu vagabundo O combustível dela é carne por cima Tá pro life já Faltava 4 segundos Olha Vem ver isso aqui Espera ai Não usa não Espera ai Vem cá Sobe Eu vou passar aqui Vem aqui Vem aqui Do lado É mais que manejo essa habilidade assim Vem cá Sobe Vai lá pra cima Tô ligado Usa agora Mas o Rafael falou que não pode ver se não dá dano Dá dano se você for não existe Vai Usa agora Tá mas no spray não vai dar não 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 é uma maneira esse povo Usa ai É Essa cara vai parecer feia Qual é ela Eu acho que se eu cair assim Olha continua curando É tipo assim Cura Se eu cair em cima dá dano Ah tá Se cair em cima Vem se rasou antes dela Já Já Shift assim Não Shift pra baixo Mata Mata Certo então eu dou shift e Não dou mó puxar na garrafa Vê ai Juninho Aperta shift e pra tu ver Que mó maneiro velho Ah velho Correto Ele apertou Ai velho Acho que eu descobri uma forma do Juninho não cair mais da Hein Juninho Eu vou desativar um Eu vou desativar um Mas como que você ia montar Ah Não Não preciso montar não Só montar uma vez e pode desativar Coloca um Coloca um Pra ver se montar num bicho Coloca um gancho Ai que se você apertar E Você vai ficar no gancho É boa ideia O Megatel é feio hein velho Que guição Eu vou vim Não sei Vem falar que a gente ta obstruindo a passagem A cara falou a mesma coisa Tá destruindo nada, tá aberto aí. Tá destruindo nada, tá aberto aí. Super aberto. Tá até mais fácil de localizar. Tá até mais fácil de localizar, né? Acabei de esquentar. Quanto, Reinaldo? Viu aí? Juninho, aperta U aí, Juninho. Aperta U, Juninho. Aperta U, Juninho. O quê? U. Uh. Isso, valeu. Tchau. Lobisames. Haha, não botou o nome, né? Deitando. Pô, matar aí nesse lobinho, se eu quiser. Não, Juninho. Ah, deu a porta da desconexion, cara. Oh, isso aqui funciona no zumbido também? Não sei, Juninho. Tipo assim, nos outros players? Funciona. Ah, eu não tô fazendo isso. Vai ficar fazendo isso aí. É a mesma coisa das Argentais Argentais. Se pegar na... Vou para 400 mil pontos de energia. 1,8 de vida. 3,8 de vida. 3,8 de vida. Pouco não, véi. 2 tá menos do que o IDE. O IDE é 42. O IDE é 40. O IDE é 40. É... Nova... Avaliação. 42. Sua avaliação só pode ser rescrita na hora que você domar um melhor do que esse. Aí você pode... 45. Vida. Vida. Encontra com vida melhor do que esse aí, você pode dizer que esse aí é pouco. Enquanto isso, esse aí é o máximo. Se ele fosse fêmea... Ele é fêmea. Então precisa de um máximo. logo pra ver o campo. Então vai ser frágil. Caramba. Puts. 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 Mata o lobe aí, Renan? Não fica na minha base, não. Tão matando os Mega Terra e tudo, mas estamos comendo carne. Tenta. Acho que não precisa comer carne, não. Não precisa, velho. Pelo menos lá no Rex, velho, eu tava só... Lá tem que comer, Renan. Tem não? Não tem que comer, não. Lá nasce pouco bicho. Nasce pouco bicho. É uma linha assim. Tô fazendo bicho. Tô falando naquele... Não, não tô falando. Tô falando naquele outro. Tô falando no outro. Tô falando no outro. Tô falando no outro. Tem que fazer uma game de eu. Fica o meu palco. Ai, nega feira. Se eu batendo ele fica coruja, eles vão matar. Será que a coruja corre mais rápido que a gente tá, João? Vai. que isso eu tô com doença de coração é com pouca vida ou tá com fome é que eu tô chorando eu tô aqui no laguinho Tô de um lado, cadê você? Tô de um dragão Tô de um dragão Tô de um dragão Tô de um dragão Agora quero saber qual lado que é Consegue vir pra base e me levar lá? Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá na agenda, você tá no dragão Não, tô no dragão Hum, vai pro drop roxo Tá, tá Não, drop roxo e a vida Não, drop roxo e a vida Não consigo vir Pra esquerda da base Deixa a gente ver que é branco Tá ativo, é o C Tá, tô aqui, cadê ele? Vem pra cá, tá me vendo? O dragão? É Cadê ele? Tô pra frente É É É Pode entrar Eu acho que eu achei esse que eu tô falando Pode Tá travado nas pedras ele? Isso, ele não É ok Eu volto Tô ok É É É É É maravilha, Não Que foi? Ele tava com dano bom 쟤 Eu não matei, eu matei ele 25 ão nível 25 Botei o nível 25, correu. É pra matar todo mundo. Não. Espera aí, espera aí. Abre o voo. Passa do lado. Toma cuidado com o tirão. O 40. Peguei. Aí. Protege aí que eu vou fazer a armadura ali. O meu caralho velho O meu caralho velho O meu caralho O meu caralho Masu aí Peguei essa porra Veja o status dele aí Tá conseguindo ver? Tá tudo vivo Ah, joga ele num canto Acho que ele é fraco Tá dando pra ver agora não? Não Eu acho que ele é fraco Tá no esquerdo né Acho que ele é fraco Não se movimentem muito não A gente vai sair Qualquer coisa eu congelo ele Fiquei parado Fiquei parado Tá no seu ar Mata o bicho aí que ta batendo no dragão Pera aí Não sei que foi o teu... Mata não, pera aí Minha ta curta Bate uma vez Minha picada cura ele É mas a gente acha que tem que atacar junto Porque essa filha da puta que ta atacando As minha ta no passivo É mas a gente acha que A gente acha que tem que atacar com a minha Ai meu deus. E ai beleza bicho? Só quero fazer uma quebrada aqui, farmar. Só dar uma farmada. Fudiu. É, te segue mesmo. Vem fudendo esse bicho ele... Ah bicho. Já congelou. Já posso congelar. Já se dava pra tá mal de roubar o bicho ali. É mesmo, é só eu te congelar. Peraí, é isso que eu vou fazer. Ah. Agora eu posso, ó. Se reposiciona aqui. Ó, tu não vai, eu não te mereço. Vou arrastar ele. Velho, ele vai brigar com os bichos ali, ele vai acabar morrendo. Eu não brinco. Enquanto ele não tiver com o Tarn no Tarn, acho que não briga não. Ó, os bichos atacam ele. Já foi o que ele deve fazer morrer sua bunda só, né? Nossa, ele é muito esperto esse bicho. Muito filho da porra. Tem que fazer uma armadilha que anda. Não. Se tivesse com aquele bicho lá com a mão dele. Opa. Eu vou pegar esse bichinho. Congela ele, Juninho. Dá um arrasante nele. Vai para adiantar alguma coisa aqui? Ah, pra segurar ele um pouco. Tô quebrando a armadilha aqui pra ver se morra aí. Era melhor ter domado na pedra, ele tava preso, né? É. Também acho, né? Mas... O mestre da armadilha falou que era melhor sim, então. Tá, na teoria ele ia andar reto. Mas... Mas ele poderia sair também. Quem pegou meu dragão? Tá lá na frente. Consegui no Juninho. Tá aqui. Meu Deus. Peraí, Renan. Vai. Peraí, ele vai lá pra casa do caralho, só isso. Puxa o bumbo, velho. Cara, eu acho que é melhor vocês fazerem um negócio mais gambiarrado. Quatro portão mesmo. Eu estudo ele sem esses quatro portão do lado dele pra prender, não? Dá pra ser também. Se tentar fazer do jeito que a gente tá fazendo aí agora, vai demorar muito. Ele é muito esperto, ó. Outra coisa que dá pra fazer é tipo, o Renan tenta me levar... Ou alguém tirar... Ele tenta me levar no pose e vai atirando. Pode ser também. Eu vou congelando aí qualquer coisa. Peraí, peraí, Renan. Não, Rafael, pode cortar. Só aqui no dragão. Esse dragão não, velho. Esse aqui. Tá quieto, tá quieto. Nossa, eu ia pegar ele e derrotou. Só tem que tomar cueca com esse meu dragão aí, que eu vou deixar no neutro pra ele. Só tem que tomar cueca com esse meu dragão aí, que eu vou deixar no neutro pra ele. Deixa. Deixou? Aham. Tá conseguindo. Comentinho. Certo, Renan? É esse aqui? É. O voa dele deixa a gente cedo. Fica aí, fica aí. Tanca, tanca, taca. Não vai por que eu não tenho caso. Não mexa muito. Tô tentando não mexer, gente. Tô tentando não mexer, gente. Tô muito baixo, eu acho. Eu vou estar suave ainda. Vai começar a correr, rio. Vai começar a correr, rio. Quanto, Topor? Eu não vejo, né? Alguém vê no Topor aí dele? Não conseguiu, não. Tá muito baixo. Pra mim, tá muito bom. Eu tô virando aqui a câmera pra ver se vocês enxergam, velho. 7800 de 14k. De vida. 8800 e eu tenho 3k e meio de vida. Não dá. Errei. Vai. Começou a praga. Nossa, tá batendo. Aí. Mas não dou dano, eu acho. baixo, velho. Aí. Vai dele que eu não tô vendo. Ah, tá. Nossa. Você dá dano se congelou ou não? Treta, congela, vai. Pra se reposicionar. Aí, show. Deixa eu ver. É, não dá dano. Solta. Solta. Vai agora. Vai, vai. Tá quase com vida já. Faltam umas 3 fechadas. Espera. Quer dar uma stunada ali? Ah, stun, stun. Tira esse... Não. Para, fala. Solta, 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 solta. Vai, Odon, Renan. Renan, falei. Cadê? 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 Para, solta. Solta, rapaz. Errei. Perdi o time. Acertei. Não, acertei. Não, acertei. Para, Juni. Para, Juni. Para, para, velho. Não adianta. Cadê tu, Rafael? Para. Juni, para, Juni. Me acertei. Acertei. Deixa que eu vou atrás. Vou atrás, vou atrás. Falta só um pouquinho de tampouro domar ele. Vai cair. Acertei. Acertei, acertei, acertei. Acho que vai cair. Quanto falta? Vai cair. Tem carne aí, Rafael. Tem dedão aí. Não pousa aí, Juni. Sobe, 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 sobe. Por quê? Tem dedão aí. Nunca se pousa assim, velho. Tem que olhar a área. Tem que separar aí. Tem 50? Ou 50? Errou. Eu tô sem carne carne e carneiro. Tá no... No dragão. Tem. Ah, o dragão tá aqui. Tá aguentado, Juni. O quê? Tá aguentado, Juni. Tá aguentado, Juni. Tá aguentado, Juni. Tá aguentado, Juni. Tá aguentado. Imaginando o cara... Tomar no oficial, tem que levar ovelha pra tomar. Aí você não consegue um status bom. Imagina? Tá aguentado. Nós levamos... De tempo pra tomar um Rex, né? Levar tipo... Um mês. Talvez. Ou até mais. Estaria tomando Dodô agora. Hum... Um Dilo na favor, né? Um Dilo. Pera lá, Juni. Cata mais o Itirante. Tá de sorte pra catar o Itirante, velho. Um Dilo Renan. Esse não, mas o outro foi. Sem interesse. Achei ele perdido ali, né? O preço. É, nós temos que inventar mais behemoths pra começar a fazer essa parada e trancar eles. O que eu tava fazendo é isso mesmo. É bem melhor do que eu ver essa armadilha. É, é muito enrolado essa armadilha. Eu tinha aquela hora ele tava fazendo isso sozinho. Pra esse local aqui é muito complicado fazer aquela armadilha. Mas funciona. Lá pro T-Center eu acho que ele deve funcionar. Lá é mais... Eles tão mais em... Local... Tipo... Eles são o Alpha lá, sabe? Tem outro bicho que mata também. Fica olhando aí, tá? Vou trocar melhor. Não tem que precisar. Não já dá pra reproduzir, não? Por quê? Esses bichos aí não vai desistir pra reproduzir, não? Já tem um Masha e a Fêmea. Se ele custa aqui um pouquinho. Quarentinha. Ou melhorar com 42. Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Passar com força. O cara conseguiu denunciar ele? Só que não tem nem a T-Center do bicho caído. Aqui é o cara faz, ele devolve o bicho pro... Pro... Pro Renan? E transfere ele pro Renan, bicho, quando acontece isso Ah, mas você tem 5 pessoas que viram isso aí, Renan Permissão pra marcar o cara Não? Vocês tiraram, rapaz, desde que a gente ficou matando o Ragnar o tempo todo Eu tenho Você é veterano, porque eu sou o play que paga Deve ser Eu sou doador A gente tá como doador, né? Sério? Pô Ué, eu dou eu, você é o quê? Tô vendo seu teu nome não, velho Seu nome de doador Tá sim Aqui, ó Vai virar VIP quando? Ah, velho Vai ficar amarelinho quando? Duas semanas Onde você ficou? Seis Você é caro pra porra Foda isso, tô tempo pra ajudar O grande tema do servidor Aí nossa conversa vai ser só falando a mal do Ragnar É Por isso mesmo que eu não quero que você faça, seja streamer Eu gosto de ficar enchendo o sapo Já tá streamando? Eu volto, tá quietinho aí Tá streamando já Mas não é falsinho Peraí, vamos parar de falar Já tá quase quatro horas já streamando Para mal de falar mal Desde o... Webcam, Renan, cadê? Quer pegar o Webcam? Tá aqui Tô louco, ué Não, não Uai Eu tenho que arrumar lá no meio Do lado de lá, meu chato Cazadão Deixa lá Tô, chato Tá aí o Tirana Agora é só a gente catar o Mega Terrier Tem que ver se o Tirana está testado bom, você vai vir Ah, vai vir sim, velho Como assim que não vai vir? É, fica um ar Eu espero Mas tá aqui o dia inteiro, né? Não é possível que o jogo não vai vir Ah, a gente passou três dias catando o Rap Tem um fomida Fá 40 fomida Eita, Rafael, Rafael, olha o chat, Rafael Eita Mano, 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 tetas, velho TV é os caras fazendo merda Dá umas maneiradas Ah, ele tá puto, ele tá puto porque arrastaram ele fora da cama Fora da base e mataram ele Quem? O cara Esse pandal aí Eu não vou falar nada porque a gente tá em live Tem 0,1 pessoas assistindo o Renan Não, mano, já que alguém grava Vou manter meu sentido Alguém grava Tuleira Tem guajar de vendedor de drogas ilícita O cara, ele pode xingar que faz um Q automático Faz um Q? É Automático o xingamento Se xingou ele corta Ah, falou mal ele corta, né? Deu Descorda, deixa eu registrar o seu like Vou colocar uma live mais dezoita Live family friends Pai Faz isso O Rio Ele vai ficar falando que agora é você, que é o cara que matou Claro que O cara tá na nossa bar, tá tão enxerga O cara tá na nossa bar roubando tudo Por sorte, nossa bar não tem raiz Mas o que ele consegue fazer é tacar um Alossauro como assim. Ah, a gente pode fazer isso? Não, né? Não. Mas é o que o negócio fez falando, se não tiver ninguém vendo. Caraca. Se não tiver ninguém vendo, pode. Todo golpe é válido, desde que não seja flotado. Ah, tá. Caraca, mas como que o Jota arrasta 1 Giga lá pra base do outro? Andando, ele vai se desseguindo, ele não para de... não? Para, mas dá um pranto, mas o cara consegue. Meu irmão, tem um monte de Giga aqui na fase, tem um monte de base aqui. Mano, aqui tem proteção off-liner, não é tanto assim não. Tem o que? Proteção off-liner. Ah, tá. Ah, o Giga só mata, tipo assim, a gente tá arrastando o Giga, a gente vê que o cara tá online e saiu da base. A gente vai lá e... operação, empurra o Giga e o Giga. E a galera arranca tudo. Ele destrói tudo mesmo? Não, eles só fazem uns buraquinhos. Só fazem uns buraquinhos. Tudo que não for de metal, ele destrói. Caraca. Tá de leve então. Então ele é do mal. Imagina ele na nossa base. Seria maneiro se tivesse como um titanossauro. A gente vai lá e bate, a gente fica bolado, a gente vai lá e... sai pisando em tudo. Sai pisando em tudo. Até nos ferros. Tem um PVP, nossa senhora, pra vocês... Insano. O PVP, o cara pode ir com o titanossauro dele, quer dizer... Valaoo, tão distribuindo o Gino, vai lá pegar tudo, BRRA popped, BRRAP, BRRAP, BRRAP Tá uma Ascento e cinquenta por aqui. Tô rapa об. Fala a coordenada, manda a coordenada, fala. Manda o mapa coordenada. Fala a coordenada, manda a coordenada. Quero se lembrar da coordenada. Isso acontece, mas se quiser me dar o gi eu não aceito. Fica à vontade de querer parar de jogar. Fala esse dia mesmo roubar. Vem cá. Atacou mentira. Fuiiiiim. Eu nem vi essa porra aqui. Ai meu deus. Não ta safe, mas para com isso velho. Eu falei para você parar de fazer essas paradas perto de bicho domando velho. Ele vai quebrar nós já. Ele parou de tomar? Ah não, ta safe, ta safe. Eu acho que não dá dano então não. Calma. Por via das dúvidas nem entende, sabe? Do lado do bicho não dá dano. Ah o outro vai ajudar ele, vai com uma boca. Se ele ajudar eu vou tirar uma print. Quando cair alguma coisa também eu vou... Ah não vai ajudar não, ele só vai trocar uma ideia mesmo. Não, se esse cara voltar para o bicho não é. Devolve o meu dedo, olha lá. Foda. 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 Vai tomar os seis, ué Fala assim, pare de mimimi com a DM, pô Pare de mimimi com a DM e vai jogar Demorou Ai ai Mimimi ai, pô É bom parar de jogar Essa skill aqui não dá Eu duvido alguém tentar falar em outra língua ai É muito mimimi também Fala ai inglês Mimimi Fala mucho mimimi Desmenino Sabonado de falar É mucho mimimi O pior de tudo que ele deve tá puta vida Porque todo mundo tá tudo Fala assim, rapaziada Fugueira daí E eu não falo não porque meu nome já tá queimado É o Rafael O cara que vai destruir Qual é aquele Megatério mesmo que ele tá lá? É quarenta É quarenta e cinco o nosso Não, aqui é pra trocar Quarenta Por que? Eu vou anunciar aqui Vai denunciar? Anunciar Aonde? Que chato Ah Vai procurar Dino chuchu nisso Ai mesmo Tem quarenta dano não é? Aham Tá sendo uma mordida porra, rapaziada Mano Não E aí 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 Não Falta um tanto de vida Porra A gente acabou de cada um de vida Não, não Ah, não Pior que Megatério é foda O bicho só vem que está com Leatório Troca o Maria Turbo 2005 for a águia Mano, mando, é Compros, é Vem do Celta Do Duas Portas Pior Entra no começo, cara Eu não Não vou falar isso não 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 é questão de medo não Vem do Fiat Uno 96 Por hip de Três anos Caralho Trezentos motos Não Deve ser maneiro o cara dormir com a picareta de 8x Ele vai lá e torne Aí ele vai lá e deixa o corpo fora Eu vou lá e capo Vai sonhando Eu já vi cara morrer E de fome Com a picareta E perder a picareta Mas assim Dormir fora da base Nem é pau Pode levar um DC Pode levar um DC Ah, se o cara morrer também Tem que morrer também Tem que morrer Se morrer aqui Eu coloco lá pra... Caverna Não, você já pensou Colocar o carasina Cabe lá naquele escurão O cara vai tomar uma Nossa Eu sei que sou bugado O Renan é um ex bugado, né Renan? Ex bugado, graças a Deus Ex bugado Corvaldo, tá quietinho aí Com o MCCD não mudou porra nenhuma Caralho, vai matar Se ele estiver falando uma coisa, vado Fala pelo global Fala pelo... Bate com a porra aí Se eu quiser foda Ninguém vai ver É o quê? O que tá fazendo? O que tá fazendo? Tá quieto aí Esperando após o filhote do leão nascer Quer tirar o mais filhote? Tô no Genesis Estou tirando o dos leão que ficaram Ah, tá Tem algum de dano aí? Ou no rei nenhum? Eu vou ver agora Ah tá Como é que tenha vindo de dano? Só precisa de um mod visão noturna em todas as águias Só preciso de um mod visão noturno em todas as águias Todos os bichos que acabaram Eu tô vendo no... Quando ele voltar eu falei EI, Pardão Vai me da o I, ou o Gini Ai, não foi esse barramute ai que te roubou as coisas não, Rio? Oi? Ô, Renan. Hã? Não. Não foi esse barramute ai? Não. Olha o Riojinho passando aqui no gelo. Saindo do gelo, na verdade. Aonde ele? Traz você. Cadê tu? Cadê? 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 Voltei. Tô chegando mais. É, presumiu? Esse joker chamou de primata o cara, o outro cara? Não, é o nome da... Ah, bom. O nome da pessoa no caso. Da tribo. O nome da tribo é... Mythos. É, mas demora pra tomar essa porra. Eu não vou fazer. Não, não. Não vou fazer. Você pode comer os dois tantos e mais... Mas não vou fazer. Você pode comer o que ele vai voar. Não vai ter. Não, não vai ter. Não vai querer, não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Tá tirando sensível, tá gostava Tá com 24 de stamina E vida, e dano, e vida, e dano Vida 19, dano 17 É, mate Hã? Mate Entende O maior dano que veio foi 29 Gosta, né? Tem que ver ensinar esse consigo Tem que ver alguém lá do Genesis, eles trocam algum marsupial de dano Ou então, e domar Vida que não tem alguém lá com um marsupial bom de dano Têm que ver, e não sentir como eu posso ser Eu já pergunto pra esse joker aí Seu marsupial vem com dano ou vida? Eu já fazendo um boss Duvido que tem alguém que já fez boss esse mapa Não, esse mapa não No Genesis não Mas nos outros sim É, bem provável que tenha um Os caras fazem com um dragão cagado também, né? Não, não é, eles fazem com um monte de gente. Tem uns 10 pessoas. É. E... Ele é no onde? É? O... Aquele é o Draff. Ah, imaginei. O que eu achei isso? O Mega Terran a gente tá precisando de um com vida, né? É. Achei uns 150 ali, foi ouvido. Foi ouvido. Por que isso? Ó, ó, ó o gado. A Brianna falou assim que ele lembrava desse Bahamut de alguma coisa positivamente. Aí o Bahamut, ah, a Brianna quer ajuda. Assim, só vou mostrar na xereca. Ó, louco. Quero que você lembre de mim. Você resumiu isso? Dois gado. Eu lembro assim, hein? Começou. Sim, eu tenho aquelas focas. Mas foi assim, não tem outro lugar. WTF, tem um Carnotaur aqui na nossa base. Vai matar tudo. Vou denunciar, jogaram o Carnotaur aqui embaixo, na nossa base. Mas dentro dela? Caiu, caiu lá de baixo. Eu não vou denunciar, velho. Caiu lá de baixo. Como assim, velho? É uma caída muito caída. É uma caída muito caída. É uma caída muito caída. Nossa, olha aí. Tem mais dois ali, não sei acho, velho. Tô falando, jogaram o Carnotaur aí. Jogaram, spawnaram o Carnotaur aqui. Safado. Vieram com um de Tirano, invocaram um monte e foram embora. Se tivesse como fazer isso, não é bom. Eles vão mudar no tempo. Eu jogo uma base que a base dos caras tem em Rio Tirano que invoca a Giga e destrói a base dos outros. Lá no... você deu uma modada ou gente? Não dá pra invocar a Giga não, pô. Já não? Dá não. Só dá pra invocar os últimos bosses. Mas é pilão. Ah, então eu quero um que dá pra invocar aquele que tem um montão de mãozinha. Ah, meu. De polvo. De polvo. De polvo. Ele é tipo um monte de... Um monte de... Você tem que matar os tentáculos deles do lado. Rockwell. É zêmeo? Tem também. É o mais foda. Dá pra invocar também. Aqui não, né? Aqui sim. Fazendo boss normal. Aqui dá? Sim, ué. Não é boss normal do jogo. Ah, então vamos dominar ele. É. Quando a gente tiver recursos pra isso. E sabe? Se a gente domar aquele bicho, vai pra gente pegar e pegar. Sei lá. Vai pra gente tentar atravessar o ar aqui com aquela tataruga gigante andando. E aí? É. 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 Eu não consigo. Eu não consigo. Como assim não consegue? A coruja dá 70 de dano. Adiantando nada. Tu vai ficar vendo sempre os meios de missão, velho. Ah, vou tentar. Não vou dizer que nem os caras fazem. Eu vou andar com o dragão do lado. Eu tenho que comer da coruja. Da coruja andar mais rápido com o dragão. Ah, se fosse uma senhora. Ela não dá rapa pra caralho. Eu cheguei no lugar rápido. Acho que vai dar bom. Será uma coruja que cospe raio e me esconde ela. Acho que eu achou uma boa de peito. Ah, tinha uma ovelha. E aí você esquece pega? Sim. Uhum. A carne dela? Sim. A coruja? Traz aí. A coruja não pega, não? Pega? Não. Então. Eu levo aí com a gente, tá? Deixa eu jogar o futebol. Beleza. Aí minha coruja vai ficar aqui na parte do braço. Carinha é espetada. What the futebol dela? Mais um. Ah, não tem. Mais um. É isso. Ascente. Ah, não vai virar o futebol. Não vai virar o futebol. Não tem a visão no futebol. É, eu vou procurar, vou deixar a coruja e vou procurar com a gente, tá ligado, tá ligado. Vocês estão na base ou onde vocês estão? Base. Na base? Ah tá, vou jogar aqui então. Você tem o dragão pra matar ela? Não joga ela aí não, peraí. Esses bichos tudo não agressivos. Eu agora não, peraí. Porque a gente pode fazer um depósito pra bicho. Ah, tá ligado, vou fazer isso agora, peraí. Espera um pouco, vou pegar só uma dele. Vamos lá. O Megatera ali? Vou deixar a coruja na Pokémon. Por que? Bola como é que eles dão aqui agora. Caralho, essa Patéa tá grande hein. Olha Patéa. Um globo aqui? Caralho. Tá mesmo. Olha isso. 32 em relação... É bacanagem. Um.. Que cinza? eu achei ele junto formando uma vez a gente sacou na pele também não tem coruja até não tem não a velha muito pouca variedade de eu tenho certeza que vem vai ter de giga tec Mandão, compra aquilo, bom de dano. Eu desporquei um bloco de salto e tec, eu vou saltar. Eu desporquei um bloco de salto e tec, eu vou saltar. Tem algum negócio que a gente usa aqui? Algum negócio que o pete-teiro usava? Tá ligado? Tem algum negócio que o pete-teiro usava, tá ligado? Ele tacava dardo com a boca. Hã? Arazarabatana, tem aqui? Tem... não sei. Acho que tem não, tem não. Porque tem dardo. Usa com arma. Ah. Traje de risca pra voar lá na lua? É. Ah, tá. Tá até uma espadinha aqui do cara que ele bateu. Tem a espada até aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Vou vir aqui assim mesmo. É. Troco x42 de vida ou dano, não sei qual que era. Por dinos 40++. Manda aí no chat global. Troco x42 de dano por dinos 40++. Porque eu... Porque você falou... Porque eu já falei bastante. Vale a sua vez. Chegando de novo. Peraí. Pegaram uma coisa mais? Existe uma... Existe uma cela tech de dragão, ó. É... não. De dragão não é não. É muita coisa. Tem... Tapejara, tem de muro... Dragão? Dragão da rocha. É. Ah, dragão da rocha é top. Dragão da rocha. É roubado, velho. Parro. Cara, vamos fazer essa cama tech aqui. Que faz a gente dormir e ter a vida. Vamos aí. Vamos fazer lá o meu... Rockwell. Primeiro. É fácil que o material aqui é mó barato. Primeiro tem que fazer... Não. O material é barato. Mas tem que liberar, né? Pra fazer ela Rockwell. Mas primeiro tem que ter os bichos... Que bom que a gente vai reloadar nesse servidor aí rapidinho, hein? Vai Renan, anuncia a tua venda. Boa. 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 Trocar o que? Troco, Rex, 42 de dano. Tordinos, 40... 40... Mais, mais. Boa, Boa. 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 e o que é 36 de stamina vixi a negatária que chegaram muito E aí E aí é foda para foco olha o chat aí que eu vou relogar e o tirano tá o negócio é sair tomando tudo que vem pela frente acima de 23 já se deixar um espaço assim não viu porque os bichinhos da eles atravessam a cabeça e não acharam alguma coisa ovelha e deixar as viva para não perder munição eu vou jogar no jato a gente já pode mais não o cadê ela o chão o chão Nós vamos passear? Cara, cadê minha coruja? Cara, cadê minha coruja? Mas tu mano... O Globo veio com 40 de energia, velho Veio o que? 40 de energia O Inegetico o outro Pode estar Mata ele pra morrer Nem vontade de matar essa bola Gostou de você cara 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 Gostou de você O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele tudo é bom no teu detalhe? O que é isso? 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 É O que é isso? 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 Lobo! Leather! O que é isso? O O E aí E aí E aí E aí E aí Tem mais outro E aí Piquei A BG A BG A BG E aí E aí E aí O que que o moço tá tocando ainda? Tem um lobo aqui dentro Dois? Você quer quanto mais ou menos? O que que você quer, Gustavo? Caralho, velho, tem uma plantação do pinguim aqui É, soldi Ah, já pega polímero Já pega polímero que eles tão precisando Mas só se alguém vim aqui com o gradão e matassem Tem muito So rápido Se solta Olha isso Aí Tem muito Fazido Perdiimetral Aqui na Lua você acha o rex de 100 tech de 170 a mais. Oi? O cara falando rex de rex de tech. E aí? 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 E aí E aí E aí E aí o meu foco é louco porque apareceu tá aparecendo aqui tá na base de um e ao bicho matou meu filho de matar seu filho da puta nem sabendo que matou quem o globo aonde eu levo 50 e tem 39 que tô zoando que não tem que ser com os petwigs 39 37 empisa bom pra caralho mas matou ovelha mesmo Matou. Foi que tava lá na base ou que tá solto? Não, tá de fora. Ah tá. Comeu a carcaça dela, pegava o que? Não, o louco comeu. Tá na base ou não? Tá não, né? Tá? Tá. Eu vi que top, velho. Ele ia dar pena ele matar. Olha isso. Olha aqui, olha por aqui. Olha isso. Olha lá do outro lado. Olha aqui. Ele é doce, velho. Não dá pena ele matar, velho. Ok, ele pegou. Vai lá ver. E esse lobo aí pra quê? Pegou mais? Ah, velho. Ele ia dar o balão. Um ovelha, 140 aqui. Vê quanto de vida. Vê quanto de dano ele? Vinte e cinco. Vinte e cinco? Vinte e cinco. Eu vou te continuar anotando. Tô vinte e cinco. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Faz parte de cada um ali. Tipo você Shiva e ovas né? Dinta a Stallion. Ah, eu vou aí não. Tchau. 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 Joguei dois caras aqui para ele. Dois caras. E aí? Desgraçado. Sou por que demais. Cadê tu, Ryun? Deixa a negócio aqui. Dropa aí a... Por que tu tá andando com a bicha? Eu acho que tu nem ta usando, eu to usando agentado Vai, aqui dentro Vai! Cadê o caralho? Vai, aqui dentro Vai, aqui dentro Vai, aqui dentro Valeu, Jun Já aparece, não Eu vou apontar Errou! Errou! Vai, aqui dentro Vai, aqui dentro Vai, aqui dentro Eu vou apontar Errou! Hortu! Tá, não tá, mas nem faz, então Não, não tem Vem? É só oito, tá? Oi Não, agora oito, vou Não, então, eu acho que a gente vai fazer o lado Não, não 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 Não Tchau 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 Não tem legumes aqui ou não? Aqui não Eu sabia ser o que fosse assim Eu não era aqui ou não Oi, Gini. Oi. Eu achei um amigo teu. Amiga. Hum, pegou mais táxi. Pegou mais táxi? O ladrão, level 150. Level máximo. Caralho. Obata é a virgindade dos outros. Vou levando pra base, velho. Já já não. Tem que fazer esse filho da puta lá no Redwood, velho. Um, dois, três. Obrigado, pessoal. Obrigado.